Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, mas hoje vou abrir uma exceção porque eu trouxe pessoas aqui com inteligência ou igual a minha ou abaixo da minha, não é, pequeno mandíbula? Concordo. Hoje tá difícil, né? Diguinho e Délio, tamo na mema aí, né? Normalmente vem gente inteligente, mas hoje não conseguimos. O Délio principalmente, o Délio tal. Principalmente eu. Você, o capacho do Vilela, tudo você corrobora. É isso mesmo. Você não tem personalidade? Você não falou na minha cara quando eu cheguei, vagabundo. Se mandíbula é pra aguentar seus ovos dentro da boca dele. Faz um omelete nesse beijo aí, seu engraçado. Ele tem falta beijo na frente, né? Em cima, a parte de cima. Olha lá. Tirando os ovos do Vilela e põe na boca. Ele tá esperando. Fala agora. Não, eu ia falar, o problema de ter personalidade é que se eu tiver demais eu sou mandado embora, então de que adianta? Porra! Ainda bota o dedo na cara do presidente do negócio. Cara, o Jardim. Ah, velho. Depois do Jardim, ditador, ditador. Eu chutava seu rabo pro meu Nike ficar preso no teu rabo, cara. Você tem que ter respeito pelas pessoas. É, cara. Eu tenho respeito, muito respeito, por sinal. Cara, você tem que pedir desculpa agora pros convidados. Corta seu microfone aí. Corta seu microfone. Se puna, se puna. Se puna. Para de falar, velho. Nossa, que jeito de ser recebido. Super educação. Riguinho, o pessoal até hoje tá me zoando, tá me enchendo o saco daquele dia que você veio aqui, que eu pedi donuts e você não pode comer doce, cara. Sim, é verdade. Quem disse que ele não pode comer? Não pode? Ele falou que não pode. Não, mas quem disse que ele não come? Não pode alguma coisa. Mas que ele não come. Peraí, peraí, peraí. Há dois anos que a gente não sai pra fazer show nada. Minha vida mudou. Veja esse shape. Mudou nada. Ah, deixa de ser ridículo, cara. A coisa é que ele tá ganhando dinheiro à custa do povo agora. Eu tô explorando o povo. Tá, explorando mesmo. É o espelhão natalho. Eu tô... Isso aí é historiador. Ele é o maior vendedor do Instagram, cara. Tudo que ele anuncia vende, velho. Tudo vende, viu? Vende. Travesseiro, PS5, que mais? Roupa tecnológica. Roupa tecnológica. Cara, e tu acredita nisso, né? Ué. Meu povo acredita. Ele me mostra os números. É, rei da publicidade. Rei da publicidade. Se eu pegar uma tabuada, eu te mostro números também. Quero ver se é verdade. Ah, não sei se é ridículo, velho. Eu já pedi um PS5 pra ele. Quero um PS5. Ele é meu pai. Eu quero ver você receber. Ah, tá. E é outra coisa. Mas claro que é Revolution Games. Eu posso até arrumar, mas tem que fazer a proposta. Então vamos lá. Revolution Games. É isso? Revolution Games. Revolution Games. Manda um PS5 pra mim e talvez pro Mandíbula, se ele se comportar. Não, por favor, Odiguinho. Escola um PS5. Ah, depois de você ofender... Velho, ninguém mandou você ligar o microfone. Cala a boca aí. Quando eu fizer o sinal, você liga de novo. Ô, Vilela. Você tá precisando também de um sofá? Tô. Tô precisando de um sofá. Pra casa dos meus pais. Sofá, tá precisando? Tô. Então peça aí pra boxe, sofá. Boxe e sofá. A maior outlet de imóveis de São Paulo. Pode pedir. Boxe e sofá. É. Esse aí é do amigo dele, um cara que veio na mesma época que ele passou a São Paulo, só que o cara prosperou. Ele tá na merda ainda. Pode pedir pra ele, Thaís. Hoje você falou que é o dia do nordestino. Hoje é o dia do nordestino, sim. É o meu dia. Mas você não é o nordestino. Eu sou o nordestino mais raiz que existe dentro da comédia. Prova. Dentro da comédia, ninguém mais que eu. Quer falar o quê de nordeste comigo? O Emerson Ceará. Emerson Ceará é um nordestino, é mais ou menos, né? Porque tá meio... Sabe quando você bota água no leite? Sei. Então vai tirando... Matheus Ceará. Matheus... Não, Matheus é... É, mas não é, né? É... Então você... Eu sim. Você é o... Você é o... Cara, esse cara, nordestino... Sabe que tem um restaurante... Hoje é 8 de novembro. Dia 8 de novembro. Parabéns a todos os nordestinos. O que é 8 de novembro? Hoje é 8 de outubro. É, você falou 8 de novembro. Então vai ser daqui a um mês, 8 de novembro. Mas hoje ainda é 8 de outubro. E o que tem 8 de novembro? Vai ser daqui a um mês. Quando for daqui a um mês, é 8 de novembro, entendeu? Você até bebeu pra vir aqui. É o... Ah, velho. É, eu não tô entendendo. 8 de outubro. Peraí, o dia do nordestino é o quê? 8 de outubro ou 8 de novembro? 8 de outubro. Dia 8 de novembro é dia de Nossa Senhora da Conceição. Ah, sim. Ah, e meu aniversário também. É? É meu aniversário, é. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Olha, não é nordestino. Sabe que a gente foi no... Tem o restaurante do Sertão que, aliás, o Gilberto, que é o dono, né? Teve a infelicidade de dar 1% pro Délio pra ele. E ele só fez cagada no restaurante. Depois que o Délio já passou o prosperou. Ele foi lá. A gente foi lá. Depois daqui, lembra? Exato. Mas só que outro dia a gente tava fazendo uma roda de canivete do nordeste lá no restaurante. Sabe como ele abriu o canivete? O nordestino macho abre com a via normal. Ele pegou na mesa, fez assim. Tipo, não abriu o canivete. Como é que o cara desse se vende como nordestino? Se vende não. Eu sou o maior que já teve. Tá bom. O que que faz o nordestino raiz? O que que faz? A comida que come, os lugares que frequentam. Por exemplo, você pega... Doença venéria. Doença venéria. Você pega os nordestinos que tão aqui em São Paulo fazendo comédia. Tá. Vê se eles frequentam os lugares que eu frequento. Que lugar você frequenta? Um forró. Nunca foram. Nunca foram. Um forró. Não sabe nem onde é. Não sabe nem danção. Fala um forró que você vai. Você vai pedir para os caras dançarem um forró. Eles vão fazer passinho. Como que é o nome da Brilho da Lua? Brilho da Lua. Que inclusive... A Cidoca Bitoca. Como é o nome dela? É a pilheteira. Amiga do velho. A filha do velho. Como é o nome dela mesmo? Esquizinho. Porra, ela ficou internada. Mandamos um abraço para ela no... Cidoca Delícia. Cidoca Delícia. É, gente boa demais. Ela é muito para o Danilo. É verdade. É o Brilho da Lua que vai estrear sábado agora. Inclusive, vai estar reinaugurando. Eu estarei lá no Camaroto 01. Olha só. Puta privilégio. Privilégio. Da Lua. Lá na Teoscarcia. Você come um porro aí? Você come uma... Já. Desmaiar uns corpos lá, hein? É? Já. Já. É. Você também não tem... Você não tem nenhuma... Filtro? Nenhum filtro. Já vi você em ação. Você mira e vai. Você abre o... Você sabia que o Vilela fala em ação? O Vilela uma vez. Ele era solteiro ainda. Ele foi fazer um show lá em Mauá. Ele foi fazer um show em Mauá. É do tirotei, é bom falar disso. Mas era no outro bar que eu tinha antes. Teve um tirotei. Sério? Eu só constrangi ele primeiro. Ele foi fazer um show no primeiro bar que eu tinha lá. E ele tava conversando com duas meninas, cara. E as meninas passando a mão nele. E ele deu uma... Ficou... Como é que chama? Ficou... De pau duro. Eretro. Pode falar isso, pau duro? Claro, pô. Aí ficou de pau duro lá. E moletom. Aí do nada o cara falou... Rogério Vilela. Rapaz, subiu no palco de pau duro com moletom. Mano. Aí tinha que fazer um show assim, né? E batendo na canela. E batendo na canela a ver se baixava no palco. Tá vendo? Isso não é nordestino, manjou sua rola. Tá vendo? É. Tô tomando no bavio, cara. Porra, velho. Tô tomando em transimento. Você falou que tava aqui no joelho, velho. Você falou agora. Falou agora. Tem um bar aí. Pode voltar o joelho. Para aí, cara. Pode voltar o joelho aonde. Porra, velho. Que constrangedor, velho. Você vem... Não, enfim. Qual o lance do tiro aí que você falou? Ah, cara. Ah, não. Esse bar de Malau foi o primeiro que você me chamou também, né? Aí no segundo, assim, esse do tiro. Ah, entendi, entendi. Mas só que quem me alisou foi uns travesti lá. Esse... Não, teve um outro bar que o Deve falou. Não, vai fazer o show lá. Tranquilo. Aí foi o Daniel Varela fazer o show. Mas tinha um elenco. Tá. E a gente saiu do show... Antes de sair do show, deu uma briga lá. Aí os caras começaram a fazer um tiroteio. Atiraram num cara. E caiu em cima do carro. O Daniel Varela encheu de sangue. É sério isso? É sério. Tá banhado de sangue. Tá banhado de sangue. Aí o... Aí o policial falou, entra no carro e vai embora. Aí o Daniel Varela, vou só pegar ali uma água pra jogar no sangue. Vai embora! Você passa assim, você é louco! E tipo, a bala correndo. O cara quer... O Daniel Varela... O cara querendo... Lavar o carro. Lavar o carro. Deixa eu lavar meu carro. É só um tiroteio que tá vindo aqui. Aí vamos embora, velho. Aí parou no posto e limpou. Porque você andar com o carro com sangue... Nossa, com sangue. A policial vai te parar até você explicar o que aconteceu ali e não vai dar merda. Uma mina menstruada sentou aqui no meu carro. Mota 3 daquilo lá, cara. É, então... Mas era o bar do 10, as coisas que ele arruma, né? Aquele bar lá era perto onde minha avó morava, cara. O fone parou. Tá saindo de novo, hein? É só mexer aqui, né? É só mexer. É, você fica se mexendo. É, você não sabe? Não conhece os negócios? Oi, é. É que é do Paraguai. Você deve ter comprado lá na loja do Diguinho. Por isso que tá dando pau aí. Lá é tudo original, nota fiscal e garantia da fábrica. Microsoft, Nintendo... Você trouxe o presente do Vilela ou não? Trouxe o presente inútil. Eu já trouxe aqui. Cadê? O presente inútil? Aqui, ó. Pode ficar pra você mais inútil que isso aqui não tem, não. Eu não sabia que tinha, não, pô. Mas ninguém me avisou. Ah, você não assiste, né? Não assiste o programa. É, não assiste o programa. Ah, vou te falar. Eu dei o meu microfone de porta de loja pra ele já. É, cara. Mas eu não trouxe nada. Mas eu trouxe meu Nintendo, ó. Tá pra você. Tá aí, ó. Você tá zoando? É, pode pegar pra você. Mesmo, mesmo? Aí, eu tava meio com o dedo aí. Não, mas porra, cara. Olha só. Aí, ó. Parabéns, Inés. É todo seu. Chupa, ô, Mandiba. Ganhei o Nintendo. Ó, meu presente pra você. Vai ser meu relógio, que é um relógio que isso aqui é difícil de encontrar lá na 25 de março. Tá até zoado, cara. É, tá funcionando? Tá. Vire e mexe, ele para. Tá zoado aqui o... Nossa, senhor. Você não tirou nem o plastiquinho? Não, é novo. Comprei pra você. Porra, então fechou. Nossa, eu vou devolver. Quer me dar esse seu? Não, cara. Nós não ganhamos nada. Nós vêm pra cá, não ganhamos nada. 99 horas e 59 minutos. A hora do relógio dele. Tava na esteira. A gente veio aqui, tem uma academia ali, você viu? Que eu não uso, né? Que eu não uso. Ó, não dá nada. Tem aqui, tem energético. Eu vi adiado. Se você quer energético, viu? Eu não posso comer doce. Tá vendo? Não pode comer, cara. Não posso comer doce, viu? Pode comer. Você pediu rosca a última vez que a gente veio aqui. Você pediu rosquinha, cara. É. O pessoal ficou puto. É, o pessoal me defendeu. Me mandaram até comida por causa disso aí, sabia? É mesmo? Uma negócio de equilíbrio. Vocês querem comer alguma coisa? Vamos pedir uma coisa aí pra comer. Vocês já comeram ou não? Não, você não foi doce, né? Porque da última vez você pediu doce, né? Não, sem ser doce. Você pediu uma buchada vegana? Buchada vegana. Ah lá, o nordeste não. Uma buchada vegana. Ah, pra vocês. Eu como a buchada raiz, entendeu? Vai ser ferrado. Vai ser ferrado. O Délio, fala aí. Você é o Délio Maquinamara. Sim. Maquinamara é sobrenome mesmo ou é nome artístico? Não, cara. Essa história é a história o seguinte. Não sei se eu já te contei de quê. Ah, não. Eu sei, mas essa história eu confio porque acontece mesmo. Eu sou lá de Cuncas, né? No Ceará. Já vou falar em Cuncas. É uma travessa do Barro, que é o município. E é tipo uma rua. Uma rua. Praticamente uma rua. É um distrito, só que é tipo o Vaticano. Se passar mais uma rodovia do lado, vira um estado independente, sabe? Se um lugar for cortado por quatro rodovias, você pode ficar... Nossa, velho. Virar um estado independente, sabia disso? Não sabia, não. É, então se cortar só mais uma, já era. Já vira um estado... Não é uma cidade, é uma rua. É uma cidade. Uma cidade. Aí temos lá Juazeiro do Norte, já vou falar? Já. Juazeiro do Norte, Brejo Santo, Milagres, que aí faz parte da Grande Cuncas, que é tipo o polo... Grande Cuncas. O polo de lá. Para, velho. O bicho, esse animal, ele pegou um dinheiro, ganhou um dinheiro bom aí no fim do ano. Ele construiu uma piscina em Cuncas. Só que não tinha água pra encher na cidade. Tinha até a canela. Ele me mandou a foto, falou, caralho, bicho, não chega água aqui. Ele montou a piscina pra família lá e não chega água. Só até a canela. Não tem força pra chegar água. Isso é uma cidade. Cara, mas... Vocês chamam isso de cidade. É porque você fazer churrasco dentro da piscina, já fez? Já, claro. Você põe a churrasqueira dentro da piscina. Dentro? Não, dentro não. É, você põe a churrasqueira dentro da piscina e a água vem só na canela. Aí ele inaugurou essa modalidade aí. Fazer churrasco na piscina. O pé... Você tá zoando. Não, é sério. O pé não fica quente. Não, você fica dentro da piscina e faz a churrasqueira do lado. Não, mas por quê? Aí tem que sair dentro da piscina. Então você coloca a churrasqueira dentro da piscina e só as canelas dentro da água. E aí você fica tipo... Aí você quiser se deitar no chão... Eu não vejo a hora, cara. Cara, me convida aí, cara. Que vergonha, que vergonha. Que vexame. Mas o sobrenome... Aí o McNamara, então. Aí eu tinha 10 anos de idade. Só uma coisa. Pede um esfirra pra nós aí. Você vai querer? Você já comeu? Pede quibe pra mim, porque eu não como essa massa de esfirra, não. Pede quibe. Se não chegar, que isso tá ferrado. Quibe pra mim também. Eu quero uma esfirra de carne seca. E eu não quero esses quibe com patupiri, não. Porque isso aí é quibe falso. Entendeu? E tenta pôr uma azeitona no meu quibe também. É, aí você vai ter que pedir a azeitona na parte. E a minha coloca um piqui. A minha esfirra de carne já bate um piqui. Eu quero de carne... Seguir a produção. Quatro de carne e um quibe. Tá, ó. Azeitona é brincadeira, que eu sei que você vai levar a sério. E não olha pra mim com essa cara. É. Não olha pra mim com essa cara. Não, não, desculpa. Eu vou... Não, peço que vocês... Cara, ele tá chateado mesmo, cara. Ô, não leva pro coração, não, cara. Cara de demais. Cara de... E aí, o Maquinamara? Aí eu tava lá um... Eu tinha 10 anos de idade, Vilela. Olha que coisa doida, né? Tinha 10 anos de idade. Nunca pensava nem sair de lá. Tava sentado numa calçada e lá tinha um cara que chama Dedé da Latinha. Que é um doido. Só que ele... Tá vivo até hoje. Ele é doido desse doido de rua, assim? Ele é de Conceição do Piancó, na Paraíba. E ele andava no estado do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Andava a pé. Porque ele acha que é um carro. Não, mas juro. Ah, você não viu nada. É, cara. Ele acha que é um carro. Ele é o primeiro Transformer do Brasil, é ele. Ele não anda... Ele não entra dentro das casas. Ele não anda dentro de carro. Ele só anda em carroceria. Ou só entra até a garagem das casas. Ele não anda. Ele acha que é um carro. É, ele anda com a latinha de doce, sabe? A tampinha da latinha de doce. Ah, como se fosse um volante. Uma lata de sardinha que ele abriu, colocou um ferrinho dentro, então ele fica mexendo como se fosse um motor. E uma hélice aqui na frente. Ah, você tá azul. E sai andando. De saia. Frequenta... Saia? É, de saia e de sandália. E roda três estados andando. Sai e andando pra lá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E aí ele tava uma vez em cuncas. Mas agora com o aumento do combustível ele deu uma parada. Não sei como é que tava o motor dele. Aí eu tava lá sentado, dez anos de idade. Aí vem a avó Raí. Que é uma mulher que tinha lá. Chamava Raimunda. A avó Raimunda. A avó Raí. Aí ela vinha descendo de carona com ele. Ele vinha descendo trazendo ela de carona. Porque ele tava no carro, ele era o carro e ela vinha de carona com ele andando. Aí. Nossa, velho. Aí, mano. Do nada, ele estacionou assim do meu lado assim. Tava eu, mais dois amigos meus. Ela falou assim, ó. Quando você crescer, seu nome vai ser Délio Máquina Máquina. E ligou o carro e foi embora. E eu fiquei com dez anos de idade com aquilo na cabeça. Não, não falou isso. Você acha que alguém em cuncas vai dar o nome em cuncas? Só isso. Então, mas isso que eu falo, cara. Eu não sei como é que era. De onde ela tirou esse negócio? De onde ela tirou essa? Não sei. Eu tinha dez anos de idade. Há vinte anos atrás. Então, como é que ela tirou esse nome de Máquina Máquina e falou isso? Só estacionou o carro do meu lado. Baixou o vídeo e falou assim, ó. Você, quando tiver... Quando você crescer, você vai chamar Délio Máquina Mára. E ligou o carro e foi embora. Mas essa profecia só se realizou porque você fez exatamente o que ela falou. Não foi ninguém que te deu esse nome? Não, não foi não. Foi ela que falou isso aí e foi embora. Ligou o carro e foi embora. Então, mas aí por que você achou que você tinha que mudar o nome pra Máquina Mára? Porque eu fui fazer um show com o Morgado. Toda vez que os caras falavam meu nome, os caras ficavam zoando. Máquina Mára, Máquina Mára. Quero curtir o Máquina Mára, Máquina Mára, Máquina Mára. Aí me zoaram tanto que me levaram no pano. Parece o nome de CD do Skank, cara. Não parece? O Skank tinha um CD. Não, é nome fuleiro. Que nome fuleiro? É de que o Coruja é bom. É bom. Você tem o nome do programa que nem é seu. Porra, velho. O programa tá lá na Band ainda. Você foi escurrachado do programa. Não, não. E quase ficava até seu nome. Eu sempre trabalhei de madrugada. Foi escurraçado do programa. Que escurraçado. Eu saí porque eu quis. Saí porque eu quis. Você saiu porque... Eu não quero... Você me tirou de lá ainda com você. Não, não, não. Eu saí porque eu tava doente. Que doente. Você até hoje não morreu. Ah, velho. Você tinha uma promessa de morrer até... Você tá louco. Eu tava investindo na sua morte até o final do ano. Perdi foi meu dinheiro. Porque você tava trampando lá com ele ou viu a promessa de trabalhar lá? Ele me chamou pra trabalhar. Não, 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 não. Eu falei essa história direito. Não, senhor. Eu tenho recentemente aí. Eu tenho uma projeção pra ele no rádio. Tem projeção de coerrola. Eu tava morrendo. Ah, o caralho aqui pra você. Ó, eu levei ele pra participar do programa. E eu tava numa fase de saúde ruim. Eu dormia no programa. Eu lembro que você falou isso. Aí eu dormia até chamar o break. Quem não sabia chamar o break na mesa. Ó, chama o break aí que a gente vai voltar. E eu chamava e voltava a dormir, né? Eu tava numa situação bem ruim mesmo. Aí ele começou a ter uma projeção. Aí eu recebi uma proposta de uma outra rádio. Rádio, né? Que era a Massa FM, né? Que era a rádio do Ratinho. O cara me chamou pra falar. Eu falo isso pra ele e não acredito. Não, eu posso falar uma coisa de antes. Eu posso falar uma coisa de antes. Meu irmão tava junto. Quando eu tava com ele lá, Vilela. Ó, no programa. Todo dia indo pro programa. Na Bunch. Eu levei. Foi oito multas dentro de um radactério na 23 de maio. Indo pra lá. Oito multas eu levei indo pra lá. E trabalhando lá. Dando sangue, chegando cedo, etc. Salvando o programa, sabe? Salvando o programa. Todo dia empenhado. Aí ele pegava... Você fazia um personagem lá? É. Qual que é? O Pepe Rapadura. Pepe Rapadura. Ele pegou, dormia. Porque ele tinha síndrome do pânico. Aí, quando eu chegava na... Eu já tinha estratégia. Quando eu chegava lá, ou eu levava umas marmitas pra ele comer e se intalar. E precisar de remédio. Ou então, contava umas histórias, assim. Que alguém morreu de alguma coisa. Que ele já começava a dar síndrome do pânico. Ele tomava uns remédios pra dormir. Isso eu já sabia. Eu digo, eu vou investir ele aqui. Até o final do ano ele morre. Você queria assumir o lugar dele. É, eu digo, eu assumo. Caramba. Aí, do nada, ele tomava esse rivotril. Dormia no ar. E eu assumi o programa. Ficava eu e o Pedro. Eu e o Pedro. Acorda ele, acorda ele. Não, deixa ele dormir. Aí, vamos embora. Toca o programa, pô. É nossa oportunidade. Na verdade, tocando. Então, velho. Você viu? Isso aí, né? Esse tipo de pessoa que você... Eu fiz de caso pensado. Eu falei, não, deixa eu ajudar o cara. Eu vou dormir pra ajudar o cara. Porque eu tô doente, eu vou ajudar o cara. E tipo assim, daí beleza. Aí, a rádio me chamou. Isso é uma oportunidade. Não, e quantas vezes ele não ligou pra mim? Ó, cara. Ó, bicho. Não, olha. Agora, agora vai, hein? Então. Vai sair um contrato pra você aqui na Band. Não, agora... Pode ir na concessionária ver quanto que é o carro. Você vai ter um contrato. Ele mandava eu ir, cara. É que eu projeto as coisas já na frente. Tivo reunião hoje. Díbala, como chama esse negócio de você? Eu me empolgo. É uma visão além do alcance do Lion. É, não. Esse negócio de você projetar e conseguir. Tem um nome, né? Periférica. Não. Falamos aqui. O Min já falou aqui. O negócio de você projetar e acreditar. Poder da atração. Poder da atração, cara. Ele tava fazendo isso com você. Poder da atração. É, então eu tava fazendo. Você mirar no negócio e conseguir. E deu certo. Ele dizia, cara, que eu conversei com o diretor, conversei com o dono da Band, com o João Sarrad. Todo mundo já... O João Sarrad, ele adora. Ele dizendo, João Sarrad, ele adora. É, já projetava, nem tinha, mas... Nem tinha falado. Se brincar, vai trabalhar com o neto, até. As promessas que ele me fazia. O neto do jogador. Não, prometeu na televisão. O neto jogador, o neto jogador. Os caras me amavam lá. Acabou um belo dia. Eu lembro até hoje, que você fez uma sacanagem comigo, ó. Eu tinha ido pro show do Albânio, que foi aquele talk show que ele fazia lá, com uma menina, cara. Aí, fui pra casa dela. Eu tava praticamente em cima dela. Ele mandou uma mensagem, tô aqui no do Sertão, com uma proposta, que você tem que vir agora pra nós fechar a proposta. Larguei a menina. Eu falei, guarda o tesão aí, que eu vou ali. Fui lá pro do Sertão, deixei a menina lá. Cheguei lá. Não, que nós vamos agora pra outra rádio. E o salário, eu disse, meu Deus, tô rico. Não. Mas você tinha o salário na Band, ou não? Não tinha nada. Eu só tinha gasto, despesas. Mas lá ele prometeu o salário. Ó, quando foi pro dia da Páscoa, eu dei três ovos de Páscoa pra ele. Claro que eu dei, né? Eu dei três ovos de Páscoa. É verdade? Foi um, eu dei três ovos de Páscoa, velho. Três ovos de Páscoa e meio quilo. Quanto custa cada ovo de Páscoa? Não, os presentes da Band é tudo presente top lá na Band. E o que vale a pena era a Band. A Band vale a pena, mas ele me iludia. Porque eu ia na concessionária pra perguntar preço de carro, contar aluguel pra mudar pra perto. Eu queria ver você melhor. Mas isso deu certo. Só que teve um erro. Pra quem que deu certo? Não, peraí, peraí. Pra quem que deu certo? Essa aí. Peraí, deu certo. Mas, ao mesmo tempo, acabou dando errado. O pessoal da Massa FM me chamou e aí falou assim, olha, eu tenho uma proposta aqui pra você vir pra rádio. Só que assim, eu tava na Band já ruim. Eu falei, não, e eu tenho um, eu gosto da Band. A Band é uma rádio que eu entrei com 16 anos, 17 anos. Caramba, Band é top. Enfim, é uma baita rádio. Grandes amigos, eu falei, eu não vou aceitar, não posso aceitar, mas eu tenho um cara que é muito bom, de madrugada, que vai assim, arrebentar no ar e vai trazer bons resultados pra vocês. Aí, isso no Hotel Transamérica, aqui em São Paulo, numa reunião. Meu irmão tava junto. Aí, quem que é? Eu falei, ele é nordestino. Eu falei, a gente tem referências no rádio de São Paulo, que é o Mano Velho e Mano Novo, que são nordestinos, né, vai dar certo, o cara é rápido, já tá fazendo lá comigo e tal. E nesse inteirinho, tava fazendo comigo ele e o Pedro, que é o menino que tá hoje na Band, que já era contratado como estagiário. Eu falei, o nome dele é Délio Maquinamara, escrevi no papel. Aí, adivinha quem o coordenador chamou pra conversar? Quem? O Pedro. Esqueceu dele. O cara, o cara, o cara, o cara que não levou, o cara deve ter pensado assim, é o carinha da Band, vou chamar pra conversar. Aí, ele já não tava, porque eu tinha saído também, mas eu escrevi o nome e o telefone dele. Acho que o cara perdeu e ligou pro Pedro. Certeza. E assim, aí acabou que não dando certo. Mas veja a minha boa intenção. A minha projeção foi correta. Foi correta, porque realmente alguém se ligou e falou, não, vou chamar aquele miserável de Cuncas. E aí, tava indicado, tava indicado, tava tudo certo. O cara ligou pro cara errado. Mas a intenção é boa. E a minha, o cara, 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 o cara. Eu tava confiando em você, cara. Eu dei o telefone. Cara, quantas noites. Eu ia pôr várias noites no do sertão e ainda tinha que ficar com ele até três horas da manhã e depois levar ele em Osasco ainda. Sabe quanto é de gasolina? Eu morava na zona norte de São Paulo, lá no Tucuruvi. Leva ele em Osasco, depois ele vai pra cá. E ele, não, é que, olha, agora eu tive uma reunião. Agora vai, agora. E eu investindo nisso, investindo nisso. Do nada, eu digo, das duas uma. Porque quando eu tava na bande, por isso que eu não gostei da lei de atração, porque um numerologista falou que ele ia morrer. Aí eu digo, pronto, eu tenho três meses aqui. Falou mesmo? Falou. Aí eu digo, eu tenho três meses aqui. O que que ele falou, cara? Quanto tempo? Eu só falei pra esse animal. Eu tava confiando nisso, cara. Porque ele contou assim, ó, um espiritualista lá. Falou que eu ia morrer até o final do ano. Eu falei, pô, então se eu colar nele aqui na banda, ele morre no final do ano, eu assumo. Eu digo, vou investir. Aí, pô, o cara errou. Mas você ia ficar triste se ele morresse? Só no dia, né? Depois ele ia sair. É, passa, sabia? Você vê um monte de gente famosa morrer, ah, no dia, depois passa. Faz um post no Instagram e já era. É, né? Fala que tá triste. Já é. Hoje é assim, né? Ah, ele deveria gostar do fulano que postou no Instagram, né? Hoje tá desse jeito. Hoje o pessoal tá se limitando a isso. Pessoal, tem um movimento que eu tô vendo aqui no chat. Eu odeio que corte meu pão, minha comida. Falando pra cortar meu quibe. Não corte meu quibe, tá? Tá bom. Se vier cortado, eu vou cortar a sua cabeça. Ah, deixa inteiro. Deixa inteiro. Isso dá um... Nossa, me dá um... É. Me dá um nervoso isso. Mas tem gente que corta aqui, Bi. Não, tem gente que corta lanche. Eu acho inadmissível a pessoa ir numa lanchonete, você pedir o lanche, você cortar no meio, você perdeu toda a magia do lanche, você vai secar o lanche. Não é mais um lanche. É, ele funciona como uma peça só. Então, e o legal do lanche é você ir desbravando. Aqui tem mais recheio, aqui tem menos. Você corta um comprimido, às vezes o remédio pode estar concentrado mais do lado do que no outro. Então qual o sentido de cortar o lanche? Burger King corta o lanche? Não. No McDonald's corta o lanche? São referências de lanche, por que que tem que cortar aqui? Eu não pego. Essa Elisa Matsunaga abriu uma lanchonete e ela corta. Corta o lanche. Você viu isso aí, bicho? Ela era caçadora, ela que tirava. Não, ela era garota de programa. Não, mas eles caçavam. Eles caçavam. Ela ia com os japoneses lá caçar e eles na Austrália e ela que tirava tudo. Por isso, o cara falou que ela cortou as partes do cara e deixou a cabeça, ela ia cortando e vendo a cabeça do cara ainda. Mano... Essa mulher, essa é nordestina, não você? Essa daí é... Ela é do sul, não é? É, essa aí nem quem é que vocês estão falando. Elisa Matsunaga. Tem o documentário dela. Fala, Mandíbula. Netflix. Ó, só pra confirmar que eu tô terminando o pedido aqui. Ah, você não pediu ainda? Não. Mano, cara, é muito rápido fazer um pedido. Eu não entendo isso, cara. Fala. É difícil. Fala, Mandíbula. Kibe. Quantos? Eu pedi... Tem três aqui no carrinho. Esfirra de carne e esfirra de queijo, pode ser? Eu não gosto de queijo, só de carne. O que vocês preferem? Eu quero... Ah, que eu falei. Você já... Você já desejaria ter... Se não tiver, vai de carne. O meu é só o kibe mesmo. Ó, pega uma água com gás pra mim, Mandíbula. Por favor. Pode deixar. Água com gás e... Pede umas oito esfirra de carne. Você gosta de queijo ou não gosta? Gosto, gosto. Pode ser de queijo de manteiga. Ou de quário. Cara, que queijo de manteiga. Ou de quário. Não tem, velho. Nesses lugares aí não tem. Pede queijo normal. É. Pode ser. Beleza. E pede uma... E duas de chocolate pra gente comer na frente do Diguinho. Esfirra doce. Ah, tem esfirra doce, né? É verdade. Doce de leite. Doce de leite caseiro. Da última vez reclamaram com a gente. Ah, e daí, cara? Eu fiquei feliz comendo aquele dante. Não, então eu vou pedir. Tá bom. E é bom pra carreira do Délio, por quê? Né? Por quê? Porque se ele morrer, você tem chance. Não, agora não adianta mais. Não adianta mais? Não, porque ele montou um programa. Aí ele fez tudo isso comigo, velho. Toda essa... Essa ilusão. Essa ilusão, né? A banda, eu adorava a banda. Eu me gostava da banda. Eu devia ter ficado puxado o saco do Anselmo, cara. Você puxou o saco da pessoa levada, né? Eu devia ter mantido lá com o Anselmo. Ele disse, não, vamos embora comigo duas da manhã. Você sai duas da manhã. E o Pedro ficava até as quatro. Aí o Pedro se garantiu que o Pedro ficava com o Anselmo. Mas eu tive que sair com ele. Aí perdi a oportunidade. Quase veio. Uma hora vai. A oportunidade é assim. Cara, você tem que ficar esperto e preparado. Porque a oportunidade vai aparecer, cara. Ainda mais com essa camisa aí, cara. Aí colocou o... Aí que é? Colocou na massa agora. Colocou o... Tá o Batista. O Batista. Pô, ruim pra caramba. Sabe o Batista? É, ele só quer saber de... De postar foto agora no Facebook, namorando. Ele tá apaixonado, né? É, cara. Nada a ver. Eu falei, meu irmão, sai daí. O Marcelo Batista é das antigas, né, não? É, ele que criou o pânico junto com o Emílio, né? O Ceará teve ontem aqui e ele falou isso, cara. É, mas foi ele... Mas ele perdeu aquela coisa, né, Edinho? Que a gente tem da madrugada. Marcelo Batista é chique agora. Ele não é mais bagaceiro. Não, não é bagaceiro, mas não. Você viu os restaurantes que ele anda, cara? Só restaurantes chiques. Jantar com gente bonita. Não, tá uma coisa absurda. Eu ainda sou nesse naipe do Lélio. Vamos transferir ele pra antena 1. Vamos transferir ele pra antena 1. Várias vezes a gente foi lá na Marginal, naquele lugar, comer lá... Parmejã. Parmejã. É, já sabe. E você sabe que mandaram uma... Os caras mandam a carne, às vezes, as carnes chiques. É difícil mastigar, porque é muita novidade pra mim. Você tá acostumado com as carnes... É, colchão duro, colchão mole. O máximo, assim. Você sabe quem foi lá nessa Parmejana? Uma vez... Parmejana é lá na Marginal, perto da Portuguesa? Da Portuguesa, é. Na Parmejana. Aí, mano, ele com fome... Não um ser humano, não, cara. Esse bicho com fome, ele não tem... É inimigos na frente dele, sabe? Não tem pessoas que ele conhece. O que que aconteceu? Chegou lá com uma fome, encostou o carro, subindo pra parte de cima. Uma galera viu ele. Ah, o Diguinho. Diguinho do programa. Ele sentou lá. Pera aí. Aí ele sentou lá. Ele sentou na coisa lá, cara. Chegou a comida. Chegou a comida, aquele monte de mim. Gente querendo tirar foto. Eu digo que eu tiro, tiro a foto, tiro a foto. Aí o garçom... Ele queria tirar foto. Só queria tirar foto com você. E ele, com o prato, o garçom, ele fala assim... Ô, mano, ô. Salivando. Tô comendo, cara. Tô comendo, vai esfriar. Eu acho uma falta de educação terrível. A pessoa tá vendo. E outra, eu tava numa mesa, assim, cercado. Eu ia ter que sair, pedir pra todo mundo sair, pra eu passar. Aí a pessoa vem, ô, tira uma foto. Você tá vendo que a pessoa tá comendo. E todo mundo tá comendo. E outro, você vem falar na mesa dos outros. Cuspi sua saleta. Tira uma foto. Cara, é muito chato. Isso é falta de educação. Eu não tiro. Eu falo, não, não vou sair daqui. E eu salvei a vida dele. Olha, mais uma vez. E isso quer dizer que eu tô lá comendo? Isso é questão da educação. Não, não. Da falta de educação. Você não foi tirar foto com o povo. Aí eu tive que fazer o quê? Falei assim, ó. Fala pro pessoal que se quiser eu tiro. Mas quem você é? Eu falei, já achou patati, patatá? Eu falei assim, ah, eu digo, então, eu sou patati. Meu, mas velha, ridículo. As velhas falaram, nossa, você não sabe quem tá aqui. O patati. O patati, patatá, tá fazendo vídeo. Eu falei, nossa, cara. O pessoal acredita em tudo. Acredito. Você fala que você teve no segundo BBB. Você sabe que o pessoal, falando nisso, isso aí do patatá. Sem brincadeira, do patatí. Umas doze pessoas tirou foto com ele. Olha quem tá aqui e tal. Sério? Não, mas você meteu essa mesmo? Você que era zoeira. E tem uma foto uma vez que fizeram uma brincadeira no De Noite que eu era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Assim. E, cara, daí começaram no outro dia a falar, nossa, eu sempre fui seu fã no Castelo Rá-Tim-Bum. Eu falei, ah, isso é uma mentira legal de contar. E eu nunca neguei pra ninguém. Todo mundo que me encontra fala assim, olha, eu acho seu trabalho legal no De Noite, no rádio e tal, mas como o Zequinha é imbatível. Tira uma foto comigo e eu tiro. Como se fosse o Zequinha mesmo, sabe? O Zequinha que engoliu o elenco inteiro do Castelo. Cobra, é Judite, é cobra, né? Não é Judite, não é Judite, é da fofoqueira lá. Não é, não. Mas, enfim, mas eu mantenho. Muita gente ainda vem tirar foto comigo, acreditando que eu sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Te confunde com o Ceará, o Emerson Ceará, que você tá sempre junto com ele também? Não, não. É, é diferente. É impossível, né? Não tem como, né? O Emerson é um imoral, um rasgueiro. Eu sou mais... Não, não é. Eu sou mais classe, né? Eu sou mais Lorde. É. Não, ambos... Eu sou mais um Lorde, sou muito mais. Mas você falou que você pega qualquer coisa, né? Véia, feia, tudo. Por que não? Você tem uma teoria, né? Que a mulher feia é melhor pra sair. Muito mais fácil. Por quê? Não dá trabalho. Você quebra um carro com uma mulher bonita, você já viu o protocolo. Quebra teu carro com tua mulher aí pra tu ver. O que que acontece? Ai, meu Deus, você não cuida do carro, não sei o quê. Você quebra com uma feia, meu irmão. Eu tinha um Chevette, meu primeiro carro foi um Chevette, álcool, 86, branco, que eu ia pro forró com ele, era álcool. Então, pra você ligar, você já viu o Chevette, tem um carburador, né? Sim. Eu andava com desodorante, cheio de gasolina. Pra ligar, tinha que abrir, abrir o carburador e dar uma xeringada de gasolina dentro do carburador pra ter ligado o Chevette. Aí ia pro Brilho da Lua. Meu sério, chegado de carro no Brilho da Lua. Primeira vez que eu fui, os caras diziam assim, você veio de carro? Eu digo, vim. Por quê? Cheiro de gasolina. Na roupa, na mão. Aí eu saindo de lá um dia, eu digo, um frio, um frio, um frio da porra, aí eu saindo de lá, e aí esse Chevette não pegava, bicho, não pegava, aí eu joguei gasolina, eu com uma menina, pô, a primeira menina que eu ia sair no forró com o carro, não pegava, eu xeringando, aí uma hora ele pegou, eu peguei a Celso Garcia, aí o farol fechou. E eu fiquei lá, ran, 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 pro bicho não apagar, né? E ele, ran, 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 aí parou um boy, numa Hilux, do meu lado. Achou que está querendo, né? É, aí começou também, ran, 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 olhando pra mim, eu ran, 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 Aí o farol abriu mesmo, o cara saiu cantando pneu e o meu Pam, 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 Pam. E os caras dizem que não, cara, eu queria pegar o ar. Chevette, chevette, velho. Porra. Chevette ruim. Mas por quê que a mulher feia é melhor? Então, por que, por exemplo, o carro não pegou com uma mulher bonita, ele não vai, ai, bota com a mulher você. A feia, não. Você quebrou o carro, você olha pro lado, ela não está mais nem lá, está atrás, empurrando. Bota a segunda que pega Pra comer, as bolitas querem em lugar top A fila vai em qualquer lugar Ela quer comer, quer ser feliz Você pode levar no bom prato que ela vai feliz Pô, tem feijão, aí chega lá Celular, tira foto E bota na internet, hashtag um real Comendo com meu amor Uma vez eu fui comer num lugar Chama Subway, já foi no Subway? Não Ah, Subway, sim Do jeito que você falou, entendi Rapaz, é uma burocracia pra comer Subway Subway, cara Subway, Subway, eu não falo nada em inglês Tá no Brasil, tem que ser adaptado Subway Pô, eu cheguei lá no Subway Um capa faz pergunta feita a desgraça Eu com fome Quantos centímetros de pão? Eu disse que tinha que trazer uma trena pra comer É pior que tem, né 15 e 30 Aí os queijos, aí isso me irritou Não sei quantos queijos Eu digo, meu irmão, só tem queijo de manteiga e de coalho Só existe dois tipos de queijo Manteiga e de coalho Ele não, tem um queijo grunhé aqui Grunhé, é um nome feio do caralho Grunhé combina com qualquer coisa Menos com queijo Parece o nome de doença venérea, não é não? Peguei um grunhé Peguei um grunhé no pau Vai ter que cortar aí, doutor Aí ficou mais legal Agora Pô, eu tenho que ir num queijo Ele disse, não é pra quem tem intolerância à lactose Eu digo, meu irmão Isso é quem tem os feed ricos Sabe, as crianças agora que pegam no Wi-Fi Essas doenças aí Eu digo, isso eu não tenho Porque eu ia no show do Mastroice com o Leito Então ela era nessa lactose Eu tinha morrido Então, mano Se eu tô vivo Aí ele disse Mas o senhor não vai querer comer só por causa do nome Eu falei, claro E olha o que eu como cuscuz Tem dois cus no nome Mas não como a porra do cunhé Olha o mandíbulo lá É, o mandíbulo vai ficar deslocado Fica, cara Fica Ele não tem essa experiência de vida Cara, é isso que eu falo Já é o dia do Nordestino E a gente viveu coisas O Nordeste é lindo A cultura nordestina é incrível Eu sou muito feliz de ter Nordestino Você vai lá no centro, como que é? CTN Claro que eu vou Lá é o lugar mais chique que eu vou Eu frequento lugares que só Meu irmão Se esse é o lugar que eu frequento Tá lá em Diguinho Eu tava contando os caras Que eu lembro a primeira vez No dia que eu quebrei meu cabaço Sabe o que é quebrar o cabaço? Tem delicadeza, velho Dá bunda Você sabe Lá chama quebrar o cabaço Por que quebrar o cabaço? Você sabe de onde surgiu essa expressão? Quebrar o cabaço é da mulher, cara Não, quebrar o cabaço é qualquer pessoa que quebra o cabaço Vou explicar por quê O cabaço Ele é um fruto Certo? Clica aí de novo Voltou Ele é um fruto O cabaço Saiu de novo Clica de novo Voltou Saiu de novo Clica de novo Então por que você não... É, é mais fácil Eu sou a mãozinha no alcance aqui Deixa eu explicar o que que é o cabaço Então o cabaço Sabe o que que é uma cabaça, né? Sei A cabaça é tipo isso aqui Só que você põe água dentro dela Então o cabaço ele vem fechado Ele vem fechado Isso aí é um fruto do cabaceiro Você tira Ele vem fechado O nordestino vai levar água pra roça Pra trabalhar Ele põe a água dentro da cabaça Que ela esfria Ela gela a água Então ele faz o que? Ele quebra a ponta do cabaço Então ele quebra o cabaço E ele vira uma cabaça Então isso é a quebra do cabaço Entendeu? Quando você quebra um cabaço Ele vira uma cabaça Por isso que tem essa Essa expressão de quebrar o cabaço Que é perder a virgindade Entendeu? É a mesma coisa Quando o cabaço Você quebra o cabaço Ele vira uma cabaça É a cultura o Débora Olha esse professor da PUC Aí o cara coloca a água dentro da cabaça Já entendemos E coloca dentro da terra Pra deixar geladinha Enquanto ele trabalha Quando ele para lá na agricultura Então quando você perde o cabaço Você enfia seu pau dentro da terra Também pode ser Mas é isso Mas você perdeu o cabaço como? Quando? Cara, numa zona lá no Ceará Foi na missa Nunca acontece pra você, né? Foi na missa do sétimo dia Do meu avô O que? Foi na missa do sétimo dia Durante? Não, durante não No dia Enquanto a terra comia o avô Ele comia o atende Caralho, velho É porque assim Antigamente Você não ia pro Ceará de avião Era três dias pra você chegar no Ceará Então quando a pessoa De ônibus? É, quando a pessoa morria lá Aí os filhos diziam assim Eu quero ir ver, papai Aí você tinha que esperar E botava alfazema no morto Botava alecrim Botava tudo pra ver se sustentava o... Até o pessoal chegar Até o pessoal chegar E aí meu padrinho Que é meu tio E é meu padrinho Ele foi pra lá Aí chegou na missa do sétimo dia Lá Aí levou umas camisas de vovô Sabe, vovô Olha, puta Olhando pro nada assim Uma frase Que eu nem lembro o que era A data que ele nasceu Que ele morreu E todo mundo vestido Sabe? Sim Uniformezinho lá na missa do sétimo dia Aí acabou Ele falou assim Eu vou levar você no cabaré hoje Aí eu digo Demorou Só que aquelas camisas É tipo abadá Você só pode usar no dia Você não pode usar depois Por quê? Não, porque usou no sétimo dia Acabou o seu evento Pronto, queimou Igual abadá Não sei, tem que ser Andar com aquilo na rua E eu fui com a camisa Você só morrou, cara Eu vou ter morrido no cabaré Fotona De bicicleta, meu irmão Vim descendo ladeira Um calor da peste Mas você sabe Que tem uma história também Do Emerson Ceará também O Dele tem uma história parecida Eles foram sustentados Por um cara no Ceará Tipo O cara tinha uma moto Esse é o Ceará É o Ceará Aí o Ceará Comia o cara Só pra andar de bis Pra ir de cara O Ceará namorou com ele É sério Três meses com ele Três meses Só pra poder andar com a moto Ele disse que ele tinha uma bis E aparelho grande Nós achamos o cara no Instagram Mas o cara Tá igual a Gloria Gaynor Sabe Tipo assim Sabe Ele tá numa boate Tipo Com uns globos Rodando Mas o cara O cara investiu Pra realmente ser um artista E o Ceará pegava esse cara Porque o cara Pagava lanche pra ele Comia o cara Pagava lanche pra ele E também Levava ele pra escola E rodava de bis E tinha aparelho nos dentes E tinha aparelho nos dentes Primeiro aparelho nos dentes da cidade Ele ou o cara? O cara O namorado E por que esse detalhe importante Do aparelho nos dentes? Porque a pessoa tinha aparelho nos dentes Lá naquela época Ah, que era Então tinha grana Entendi O Ceará é um gênio Eu admiro Ele uma vez Ele foi pra uma cidade Tem um circo E ele foi E ele foi Pra um quarto Com a Com a Com a mágica 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 Com a palhaça Com a palhaça Com a palhaça Com a boa dona A gorda Não Que era um palhaça Um palhaça Tipo um oldiguinho assim E E a assistente do macho O mágico A assistente do mágico Oficial mesmo É assistente do mágico Com medo de falar a palavra gorda Não Pra especificar Que é tipo Igual o de guinha assim Tá com medo Você tá com medo Não tem problema Seu Glenn Luiz É Processo aí Ele perdeu 5 mil Com uma gorda 5 mil Uma gordinha Ele perdeu Vocês também Ficam falando mal dos outros Não Ah Porra A vida da gente é essa Você tá falando mal De quem agora O Emerson Ou a porra Não Mas aquele foi Cara Você é um gênio Sai com três pessoas Desse tipo Uma gorda A palhaça E a mágica E uma rapariga Rapariga oficial Ele também Cara E aqui No meu programa Ele ficou cheio de coisa Pra contar As coisas Já tem uma história Com ele aqui Ele fala É Eu não lembro direito Aqui que não lembra É E outra Trocando pneu Das mina Que a gente ia comer Eu vi essa história Você queria bater no cara É Aí ele Não 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 sei o que Ele pagou pro cara Porque A mina fechou o cara E o cara ralou A roda no negócio A melhor coisa que o Ceará fez Foi ter casado Pra sossegar Porque o bicho Era desgraça Cara O Ceará É um sem critério Aliás O Ceará Às vezes Ele ficou olhando Instagram Ele fazendo Buxada de bode De madrugada É mesmo Ele vai Bando passo a passo Ele vai morrer logo Ele faz uns miojos O pinto daquele cara Deve estar só Ele ainda dura O Diguinho Não sei não Eu acho que ele vai Eu não sei não É mesmo O Ceará Não sei se dura não O Gilberto Lá do Sertão Fala Ó Isso não dura Mais dois anos É Por causa da bebida Você imagina o fígado dele Como não está O meu está por gordura Está horrível Mas o dele Deve estar por bebida Deve estar terrível também Está muito O Ceará Não dá Sinceramente É absolutamente Sem critério Aliás A gente está falando De um negócio Até do Do Délio Do bar Do fracasso do bar Até esqueci de Minhar uma história Do fracasso como assim Não, não, não Você perdeu o bar Porque Você trabalhou errado O bar do show Você está falando O bar do show É O bar do show Esse bar da violência Eu lembrei de outra história Que eu queria contar Aquela hora Eu não contei Porque a gente entrou No assunto A gente foi para o Espírito Santo Fazer um show Não, um show Não, uma pequena turnê Cinco shows E o Tonho dos Coros Nos recebeu lá Enfim O Rocine Macedo E cara Pô Falando Arrebentamos Vamos ganhar Quatro pau e meio Cada um Da hora Vamos lá Aí era bar pequeno E tinha um bar maior Que era para 200 300 pessoas Que era na beira da praia Guarapari 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 Cara Aí A gente encontrou Rodrigo Marques Na estrada também Comediante Aí ele falou Esse cara aí não paga Quem velho Tá me devendo A oito meses Falei Não é possível E eu tinha comprado Um apartamento E tinha desistido Tava fudido Para pagar a dívida Que sobrou Do corretor Não sei o que Falei Cara Precisava de um dinheiro Para dar uma aliviada Esse cara não vai pagar Nós E aí Quando o Rodrigo Marques Falou O cara veio com uma história Então Na quarta Eu deposito Para vocês E a gente O último show Para fazer Eu nunca vi o Délio Fazer um show Tão ruim Saiu do palco Em sete minutos E tipo assim Ficou lá na mesa Nem comeu Nada Falei Caralho E eu também Chateado Mas eu fui lá Fiz Não sei o que E aí fomos para o hotel Ficamos na sacada Falou Puta mano Ele ia pagar na quarta Mas era que Não O que era o domingo O dia do show É Porque o Rodrigo Marques Já tinha dado a letra Falou Não pagou E foi cobrar o cara Inclusive na mesa Na nossa frente E aí velho Você não vai pagar Eu e mais dois Que ele devia Acho que Não lembro O Nando e o Cambota É o Nando e o Cambota E na nossa frente Daí eu falei Cara Agora ferrou Viemos aqui Puta trampo Aeroporto Dormimos alto Longe do lugar Longe de casa Uma puta estrada difícil Né Falei Ah não Não é possível O cara que levava Nós muito doido É O cara do carro Loucaço Cheio de problema Na família O irmão tinha tirado O outro tinha engravidado Eu falei Isso aí valeu a pena Que foi até uma aventura Né Mas esse tipo de coisa É legal Na estrada é legal É esse tipo de coisa Aí bicho O cara O cara Nessa de não pagar Nós ficamos lá Na Num posto de gasolina Né Que era perto do hotel Aí ele falou Mano Vou tentar um tiro De misericórdia Aí o cara veio lá E aí mano Tudo bem Então Quarta Não mano Então Arranja esse dinheiro agora Por que Não não Arranja agora Inclusive eu tô aí Com a minha família É uma família de cigano Tô com um problema Quem meteu essa você É Meu tio matou um cara E bicho Eles tão vindo aí E tal Cara No outro dia de manhã O cara pegou o dinheiro Emprestado da avó E pagou o show pra gente Ficou devendo 500 reais Mas bicho 4 e meio Porra Não ia receber nada É Mas a avó fez um empréstimo Pra ele Vem pagar na hora O cara ficou com medo Da família de cigano Vim Ela falou Ó Vão tá aí amanhã Cara E tipo assim Deu super certo Falei Caralho Que da hora Não sei De onde você tira Essa ideia Mas eu tava De mãos De mãos Atadas Não ia fazer nada Aí o cara Realmente bicho Ele contou uma história Tão convincente Que bicho Realmente parecia Que o cigano Ia atrás do cara E ele A avó emprestou o dinheiro Do nada Milagroso Aí o Délio Mandou pro Rodrigo Pagou nós aqui Só foi Qual que é Qual que é o segredo Pra ele pagar Cigano É Eu não vou nem falar De uns produtores aí Tem uns amigos Nosso produtor Que são campeão E arranjar show Que o pessoal não paga É E muito amigo da gente Aí como você vai É foda né Ah o Bruninho Mano Ele paga Mas depois De um mês e meio É demora Pode falar o nome Outro dia ele deveu Pra nós Três meses Mas ele pagou 600 reais a mais Foi muito gentil Foi muito gentil Mas ele agora casou Mas ele agora casou 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 Parou com bebida Com farra Casou Ele fez uma harmonização Facial Entra no Instagram Bruninho Mano Botou um piano nos dentes Não deixa eu ver Botou um piano nos dentes Entra no Instagram Bruninho Mano Escreve no último post dele Bonecão Só isso Bonecão Aparecendo Botou uma sanfona na boca Deixa eu ver O dentão do senhor Cara eu não tô reconhecendo ele Velho Aí tá vendo Aí ó Mano ele fez harmonização mesmo Fez cara Botou dente Casou Cara Botou dente Velho Tá vendo Ele casou Achei que era namorado Até pagando em dia Você faz o show Ele já paga No outro dia Pix Tá embaçado Tá vendo a diferença Que faz né meu Caramba Ganhou dinheiro pra caramba né É Ele Ó ele gordinho aqui Antigo Tem as fotos antigas aqui Que não deixa mentir É ele não tira né É que ele quer mostrar evolução Fez lipo Fez lipo cara Fez lipo Cara não dá Harmonização facial Tem pessoa que não pode ter dinheiro né cara Tem gente Mandíbula Vê aí no chat que eu tô vendo aqui Quem me chamou de Brad Beef E bloqueia Bloqueia um tempo aí Coloca Bloqueia Bloqueia esse cara Como que é Brad Brad Beef Eu não sei quem foi Mas bloqueia esse cara agora Bloqueia cara A gente Tavam chamando ele também de outras coisas aí Como que era antes de começar o papo É Dieguinho Ceruja Ceruja Que porra é essa cara De onde sai o Dieguinho Ceruja Acho que foi o Rafinha que falou Mas eu não vi o vídeo Acho que o Rafinha Numa dessas Inter Ah tipo assim Ah eu não conheço ele É tipo assim Não conheço Dessas interpéries dele De 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 xingar todo mundo Aí quando ele é xingado Ele Ah Meu Deus Falou mal de mim Começa a chorar Começa a chorar Enfim Aí eu falei um negócio Que o Danilo tinha falado Que ele foi lá no The Noite Aí ele falou assim Nossa como você aguenta fazer isso aqui É tipo Um atestado fracassado Falou pra você não É Falou pro Danilo isso Não Televisão e rádio é resultado Se você não der resultado Você tá fora Essa é a realidade Aí não deu resultado É só você admitir isso Mas você não tem que ir lá E desmerecer Você tá indo lá Pra participar do programa Divulgar sua série No Netflix Aí você vai e fala Um negócio desse Aí ele me xingou Dessa última Mas tudo bem Não tem problema Faz parte Mas xingado Só falou o nome Diguinho É É É Diguinho 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 Seruja Diguinho Seruja É Diguinho Seruja Mas tá bom Não tem problema Vou usar essa aí Achei foi bom Achei é pouco Achei é pouco Ah você tá do lado Do De quem? Quem era? Eu não entendi Eu tava no celular Eu não entendi O que que foi? É que eu sou contra ele Não importa o lado de quem é É Mas acontece Não tem problema Seruja Faz parte da vida Bread Não Bread Bife É Bread Não Tem vários velho Eu vou achar uma lista Você não voltou ainda Lá pro The Noite Presencial Então o cara Eu vi que o Danilo Tava puto esses dias aí Ele tá lá na loja No balcão Vendendo E não pode voltar E não pode voltar Assim Mas na loja Fica fechado Eu gravo quando tá fechado Cara isso é mentiroso Você fica no meio Do espombolado As rascadas Dando Quando tá fechado É É não Esses dias você tava Mandando o cara Tomar no cu No meio da gravação Como é que tá fechado Não Ele tava gravando Aí o cara falou assim Tem precheche Vai tomar no cu Eu tô gravando aqui Não Não foi isso Não foi isso O cara Não Eu tava gravando Falando que chegou o aparelho Chegou o Playstation Chegou o Xbox Você não Toda hora você faz um Mexão Já reparou Toda hora ele faz Vai lá Revolution Game Fire Cry 6 Chegou Pra todos os aparelhos Fire Cry 6 Eu tenho 5 6 eu não tenho 3, 5 e 6 Eu quero o meu PS5 É animal Eu quero um Playstation Aquele ator do Breaking Bad Eu tive um Playstation O dono do Los Podios É Los Podios O Gus Pring É O Gus Pring Vilela eu tenho um Playstation 3 Que eu comprei Aí só joguei uma vez Por quê? Porque eu comprei um jogo Que me enrolaram Deve ter sido na sua loja Porque é o jogo de futebol Tá louco? O presidente da loja É o Estevam O dono da loja Eu tenho O meu negócio é no site também Mas o presidente da loja Fala na frente dele Esse é o Nordestino Raiz O que que aconteceu? Eu comprei o FIFA Aí você bota lá E não começa o jogo Você fica só treinando Chutando a bola no gol Só chutando a bola no gol Chutando a bola no gol E não sai daquela tela Você é burro, né? Só sai Comprou o falsificado Aí eu só tô treinando lá Faz 10 anos que eu tô treinando Tô chutando bola no gol E no Playstation 3 Já tá no 5, cara E não joga E não começa Bicho, eu tô super preocupado Sabia? O quê? Amanhã Eu tenho um show Que eu prometi pro Bruno Lambert Você vai fazer show? É um comediante Alô, Danilo Aqui, né? Danilo, ó O Diguinho vai fazer show amanhã Além de tudo mais Fazer show Em aglomeração Não, não, não Baixaria Baixaria É online? Não, não, não É um espaço É online Você fica longe do público É online Vai dar tela de vídeo Você tem uma tela de vídeo lá Porque vamos falar a real Bruno Lambert Tá fracassado Tá Quer dizer, tá falido Não, ele vai Ele disse que vai montar um Comet Club No ano que vem Então, ele vai casar E tá sem dinheiro Então, eu falei Eu dou o meu cachê Pô, tá vendo, cara? 300 reais Vai casar com 300 reais? Vai casar com... Que casamento fuleira, gente? 300 reais pra casar? Não, não É porque os cachê Ele não paga mais de 300 reais Ele não paga mais de 300 não, cara Não, não Teoricamente, ele vendeu um solo, meu Dois mil Teoricamente Dois mil Quem vai pagar Mas aí que tá Eu tava vendo os textos hoje Os tópicos que eu tenho Que tinha uma hora e quarenta Eu não lembro um texto Eu também, cara Eu não lembro um texto Nenhum Eu tô entrando em desespero Que tá chegando o dia Amanhã Você vai ter que fazer uma hora, cara Então Aí eu não sei o que fazer Então, é... Não, mas daí Aí vai aquelas enganação, né? Aí você só fica... E aí, galera? Trocando ideia com o pessoal Tudo bem? Ofende um Ofende um Porque eu tenho essa vantagem Porque eu entro e começo a ofender os outros E a pessoa adora, né? É legal, é legal Eu vou fazer um show no Giramundo Lá em São Bernardo do Campo Obrigado, onde é? Aí eu... É o Ampau Contão Era eu e o Santi Eu tava entrando O Santi tava saindo puto Eu ia fechar o Santi Eu ia fazer Ia sair fora O Santi tava saindo puto Puto doido O cara colocaram pra fazer o MC, cara Aí foda Quem que era? Aí eu entrei pra ver, mano O cara tava... A interação do cara era assim O cara abriu o show Era um open Não deu o nome, não Abriu o show Boa noite, tudo bem? Você? Casado? Sou casado E você? Mora onde? Santo André E você? Ele só perguntava Ah, ele só perguntava Não tinha piada Não tinha nada Que legal Olha, Marcelo Barbosa Bloqueia Me chamou de Martin Burger King Teve outro que chamou O Diguinho de William Milk Shakespeare Cara, eu tô rindo, mano Desculpa Você tá com prazer De falar isso De jeito nenhum Olha a cara dele Ele tá rindo demais, cara Não bloquei não Não bloquei não Eu lhe dou uma facada daqui Se você bloquear Olha, o Mandíbula não leu Alex Barone Cara, esse cara Ele mandou aqui 50 reais, Barone Não precisa mandar dinheiro pra cá Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pagado de cirra Aliás, Alex Barone É um grande radialista Ele é dublador também Trabalhou comigo na 89FM E a gente fazia uma dupla Ele fazia um gay E eu fazia o primo nervoso Na época num programa Que chamava Rádio Holândia Na 89 Quando a 89 mudou de rock Pra pop Pra pop Nessa época que foi O programa foi um fracasso Durou seis meses só Mas é um grande cara Dublador também, né? Umas séries do Netflix Tá evoluindo muito Saudades, viu Barone? Saudades Net o quê? Netflix? Netflix É, eu sou moderno, né? Ele pagou 50 reais Pra você falar tudo isso dele? Não, mas eu vi agora Que o Mandíbula ignorou Ele ignorou Você ignorou Você podia levantar a mão Eu vi agora Ia passar em vão O recado do cara De 50 reais Leu, cara, cara Ele tá pedindo um Uber, ó Ele tá pedindo um Uber lá Aí esqueceu dos 50 reais do cara Não é Eu guardo as perguntas Pra quando virar Ela me passar a bola, entendeu? Entendi Então passei a bola agora Passa o tênis nele, então O Alex Barone falou aqui, ó Passa as bolas em você, né? A hora que eu vi ela Passa as bolas Leonardo de Catupiry É seu rabo Quem que mandou? Vê aí, Mandíbula Vê quem mandou Que subiu rápida Bloqueia O Tuxela Mandou aqui Leonardo de Catupiry Ó, mas então O Alex Barone falou o seguinte Quero deixar aqui Todo o meu respeito E carinho pelo Diguinho Esse cara é um talento nato Não é à toa Que é um puta sucesso Parabéns, Pingulim Beijo na teta Pingulim É, me chamava assim Que a gente ia mijar junto Eu tenho o Pinto pequeno E ele também Falar em Pinto Você me mostrou um áudio Do Danilo Eu fiquei Já, já Cara, eu fiquei Eu não sei se eu mostro aqui ou não É, eu não sei se dá pra mostrar Porque Já, já É meio Pesado Eu acho que até ruim Pra imagem dele, né? Se ele A imagem presidencial É pra acabar Acabou, acabou O jeito que você vai Olhar pro Danilo hoje Seria diferente Depois desse áudio aí Eu me senti enojado Eu tenho muito respeito Pelo Danilo Eu não acredito Eu também não acredito É, mas é ele Você é burro Você não viu a voz dele Eu não vi Não dá pra ver voz É ele Não, mas a voz Ele não viu Você entendeu Você não viu A voz é igual a dele Você é um radialista Você não pode falar Ah, vai A voz é igual a dele Você sabia também Que depois que ele montou Esse projeto lá Que tá ganhando dinheiro As coisas dos outros O que ele faz toda noite É Você acha que ele me chamou? Você não chamou ele? Depois de ter me dado o gol? Quando o estúdio ficar pronto Você acha que ele me chamou? Pera aí, meu amigo Você acha que ele me chamou? Você me chamou lá também Pera aí Você acha que ele me chamou? Não, mas ele vai chamar Não tá pronto o estúdio Já tem quanto tempo a gente Já tá pandemia Todo ganhando dinheiro Não, mas ele vai fazer um programa novo No estúdio novo Eu ia te dar um espaço no estúdio Agora você acabou de perder esse espaço Que espaço? Eu quero esse diabo de espaço Eu quero dinheiro Porra, velho Que coisa horrível Eu ia fazer essa tua empresa aqui É, ele falou pra mim Você não me chamou pra me trabalhar Não, você tá Você acha que eu vou querer receber você na minha casa? Quem você acha que falou pra chamar você junto? Foi ele Não me chamou Chamou o Mike E não me chamou Mas o Mike trabalha comigo há 10 anos É uma promessa Carregar ele pra sempre, sabe? Mas ele A gente faz uma dupla Faz tempo, né? Mas assim Mas eu ia dar um espaço Eu tinha que pegar no mínimo 20% De tudo que você arrecada lá Você tá louco, velho Você tá louco A gente paga imposto pra caramba Aliás Sabe quanto ele tira por mês? Lá? Onde? Nesse programa dele? Quero, quero, quero 73 mil reais Mas você sabe 73 mil reais Quem dera, velho De onde você tem essa informação? 73 mil reais por mês Quem dera, nossa 73 mil Entre Royals AdSense Royals do quê? Não, não tem AdSense Royals, AdSense AdSense você não tem? Não E doações E patrocínio Não, não Os ouvintes financiam o programa Com doações Mas não tem 73 Por que esse valor quebrado assim? Não é 75 Nem 70 Porque matemática Que é exato, né? Se for 72 Que ele ganhasse Então era 72 Como é 73 É 73 Olha os trapalhões aí Olha o Didi Mocó Aí Pipi O Rodrigo Cáceres Eu lembro Onde que foi Ele é o Zacarias Oficial do Brasil Você sabe que eu levei Pra fazer o show Ele tava no show aí Da hora que ele tava Fazendo o show Gente, eu vou Aí o cara passou Na frente e falou assim Ele tava no meio do show O cara passou na frente Ele falou assim, ó Aí, Malu Se você fizer o Zacarias Antes de eu voltar do banheiro Eu te dou um tiro Você tá zoando Eu acho que ele esperou O cara voltar, né? Se você voltar Se você voltar do banheiro Eu te dou um tiro Tipo, eu já vi uma No interior Acho que em Dayatuba Fui fazer um show com ele Aí tinha um muito velho Uma cidade que tem Acho que bastante idoso Alguma coisa assim Aí, não sei Não sei se é em Dayatuba Ou outra cidade Mas era um teatro Aí na coxia, assim Tava o pessoal esperando Pra tirar a foto Aí uma velha Vem emocionada De lágrima no olho E falou Filho, seu show é demais Mas vou dizer uma coisa pra você Nunca abandone os acarinhos Ai, que lembrança Tipo, e ele E ele, né? Com todo feliz Por isso que ele nunca Acaba com o Zacarinho Ah, mas ele carrega Aquela peruca pra tudo Mas eu vou falar É um dos poucos caras Que eu nunca vi Eu nunca vi dar água Eu também Eu nunca vi fazer um show ruim Eu também O cara é bom O cara é bom É muito cheio de De coisa De recursos Muito recursos É imitação O Zacarinho Ele canta pá caralho Aquele esquema do Do Sampancrio Que ele faz É, mas aquilo é engraçado É muito cheio de recursos É muito cheio de recursos Faz tempo que eu não vejo ele, cara Tá bem? Tá bem Ele ia ontem Ele tava Eu já voltei Faz tempo É? Ele ia ontem Pro México Pra Cancun Aí Deu uma treta na Latam Lá e perdeu O voo A Latam Deixou ele embarcar Nesse aqui Lá De vacina, será? Sei não O que foi não Mas ele tava puto Lá que a Latam Deixou ele viajar Pro Cancun Caralho Ah, mas isso no Brasil É de boa, né? Já Eu fui em Concas Agora eu passei um dia lá Vou passar um dia lá Fui no domingo Daqui Passei o domingo Fiz um churrasco lá Gigante E fui embora na segunda Churrasco gigante Quem que é o churrasco gigante? Gigante Convidei só Comprou 3 quilos De contrafilé Não, mas ele matou um bode Nossa, velho E aí a gente Além de tudo O cara é satanista ainda Não sei se você sabe A gente come, cara Come bode lá? Lógico que como Você comeu Você comeu o que é aquele Aproveita e me enda Ele fez uma música Pro Robério Seus teclados A música do bode Qual que é a música do bode? Essa música é boa Essa é boa Ele não faz ideia De quem é Robério Seus teclados Também não sei Não, Robério é o sucesso Famosão É Famoso Qual que é a música? Você ganha um dinheirinho Com música Não ganha direito? Mas você escreve mesmo as músicas? Escrevo as músicas Põe a melodia E tem meu parceiro Nenê do Ceará Que é o que faz a Põe o som, né? Entendi Você faz a letra só Eu faço a letra e a melodia E também a produção musical Só que eu não sei tocar Mas eu faço Coloco um pam, pam, pam Aqui, ó Aí vai fazendo Nossa, olha Isso é música Se o músico tiver assim Ele fica com vergonha É aqueles teclados eletrônicos Da gradiente Dá o acompanhamento Não, eu faço só na voz E ele consegue pegar E fazer a música Eu tive um grande sucesso Com a música do Bode Véi Que é a música Me diz o que tu quer, Bode Véi Mé 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 Eu quero é mé Mé E todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, Bode Véi Mé 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 Aí ele pode dar o Barão Da Pisarinha Pra cantar o Mé Eu falei Pronto, a vez o Barão Você cantou a música minha Qual a outra? Outra que você cantava No Camarim Que é mais famoso Aí tem a Rapariga de Vereador Que eu gravei com o Ed Gama Que foi um sucesso Tocou muito Tocou muito Eu recebi muito vídeo Nos carros de som Na campanha política Que ela é a Rapariga de Vereador Tem de Rapariga de Vereador Puta sucesso Meu irmão O Vereador No Nordeste Todo Vereador Tem uma Rapariga É? É Todo não, né? A grande maioria Os que um pau sobra ainda tem É Mas não é essa música Era outra, cara O refrão Qual é o refrão? Tem Barato Tá Meus Ovos Que eu gravei com o Ed Exatamente Esse daí Aí numa idade Não dá pra cantar mais Presta atenção nessa letra, cara É tipo Cara, a música tem a crítica social Que ela faz assim, ó Gasolina aumentando Estão tirando couro Nosso no Brasil Tá tudo caro Barato Só Meus Ovos Barato Tá Meus Ovos Barato Tá Meus Ovos Por que que esse homem Não tem uma cadeira Na Academia? E aí? É É Academia brasileira de letras E ontem foi o nosso dia, né? Dia do compositor Ontem Nosso dia Você tá se colocando Como um grande compositor Eu não componho Então eu sou compositor Não sei Quantas músicas você tem? Muitas Barato Tá Meus Ovos Amor de Travesti Amor de Travesti Ele roubou o nome de mim Eu tinha uma música Chamada Amor de Travesti Você tinha o nome Você roubou Você roubou Você roubou Era pejorativa Não, não, não Era pejorativa Era ruim Não merecia Não, não, não A música era minha Ele pegou o nome No outro dia ele fez uma música E roubou o nome Era horrível Não deu crédito Era uma música que ia gravar Com o Pedrinho do Cavaco Pedrinho do Cavaco Pedrinho do Cavaco Cadê o que existe, velho? Só procurar o Pedrinho do Cavaco A música não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Ele queria um negócio chato, ruim, muito ruim Eu falei, não, isso não vai passar Deixa que eu passei É que é meio psicodérico Cosmopolite Tipo Lobão Lobão se visse minha música Eu ia falar assim Você é o cara Agora vê essa merda dele aí Nossa, que coisa fuleira Uma rima com fuleira Como que é a sua música? Qual delas? Essa daí da... A sociedade não aceita Eu sei que ela rejeita Mas eu vou insistir No meu amor do travesti A gente casa no luar O sexo é pau a pau E eu não vou desistir Do quê? Do meu amor do travesti Essa música foi um sucesso Claudinei e Juliana gravou Estourou lá no Nordeste Eu nunca imaginei que essa música Os caras diziam assim Quem é que vai gravar uma música dessa aí? Tu é doido Que é o pessoal não vai gravar não Quem gravou? Claudinei e Juliana É famoso? Banda de forró estourado lá no Ceará Então o tal de Tiago Ribeiro Que jogou de Wesley e Dois Tetão Cadê o Mandícola? O Mandícola vai pegar comida lá, cara Nicolás Crepe também Nicolás Crepe Eu não vou mais ver esse chat, não E aí, Vilela Tem vídeo deles cantando, cara E a casa de show inteira repetindo, cara Foi uma emoção única Quem estava cantando isso? O público cantando Como que é o amor do pau a pau aí? Como que é? A gente casa no luar O sexo é pau a pau E eu não vou desistir Do quê? Do meu amor Travesti A galera É todo mundo Nossa, olha aí Que emoção Dá vontade de estar lá, né? Não é o rango? Não Era outra entrega Ah, mano Puta que pariu Chegou o quê aí? Vê lá, meu É uma placa Que eu deixei ali em cima Porque é muito grande Placa? É Placa luminosa Você gosta do placa luminosa? Nem Amo você Fica comigo Dos anos 80 Não lembro dessa música não Nossa, eu fiquei deslocado agora Mas segue Tá Continuamos falando desse música Então, tem várias músicas E muita gente também gravou música minha Como Made in Nordeste Que é a música minha Que eu devia um capa de revista gravou É... Rodriguinho capa de revista Eu não conheço ninguém, cara Aí eu não tenho culpa, né? A galera tá aí, né? Fazendo sucesso Se você não tá prestando atenção Não, a culpa é minha Com certeza Essa Made in Nordeste Até que é boa Pra ganhar um dinheiro Mas ele deu pro cara errado gravar É burro Ele não sabe o business, né? Agora o Junior Viana Sabe quem é, né? Junior Viana eu sei É o grande vaqueiro, viu? Junior Viana Junior Viana Raiz Sabe o que o Junior Viana fez? Durante a pandemia Ele vendeu Ele tem uma fazenda Ele vendeu um monte de cabeça de gado Pra manter a banda dele Não mandou ninguém embora Sustentou todos os músicos Com salário e tudo E vendeu os próprios bens Pra manter a banda Também veio pra São Paulo Todos os shows estourados De público E tá voltando agora pra fazer uma coisa Ele agora gravou uma música minha Também com o Fernando Tiesco Que vai sair no DVD Fernando Tiesco também Uma música minha Ai que saudade da porra Que eu tô daquela cachorra Uma música show Nossa, velho Sinceramente Pô, a comissão me dá pânico já Como é que você não tá rico, cara? Não, não Você vê a situação do Brasil Olha o tipo de coisa Que tá sendo colocada no mercado Aí chega Tô sempre gravando Aí tem minhas músicas Minhas músicas não em placa Suas músicas são ruins Você arrumou Nem sabia que você fazia música Não faz não, Vilela Não faz não Você roubou uma música dele Que roubou uma música dele Roubou, velho Foi só eu falar Me processa Que no outro dia Tava lá inscrito outra música Eu falei Não vou mais gravar Liguei pro Pedrinho do Cavaco Falei, cara Me processa Um ridículo Pegou a música Me processa Eu fiz isso com você Pegou a música Se ele quer polêmica Quer polêmica Quer dar clique e corte Lá no seu Clique e corte Clique e bait Clique e bait Então, ele quer isso aí Agora, o público dele É um povo De um carinho O pessoal que assistiu Ele que ouviu É um pessoal de um carinho Mas é mesmo Pessoal muito gente boa Que eu sou muito grato Muito grato de verdade Ele não Mas o público dele Tá querendo Que ele morra Pra você pegar o público dele mesmo, né? Vai que, né? Ah, público bom Me chamando de David Teta Tetanique Tá lá Tá vendo? É público bom mesmo Ele é mesmo Desde que eu entrei na rádio A primeira vez com ele O público dele gostou muito de mim A gente sempre teve uma Uma relação muito bacana Eu saí Sobrou grandes amigos Até da época da rádio lá E por isso que eu gosto É um pouco bacana Quando eu fui lançar Meu clipe da Piriveia O que que eles fizeram? Piriveia Eu lembro que você falou dessa A Piriveia Quando eu fui lançar Quem bancou o clipe Foi os ouvintes deles Bancaram o clipe Como que é Piriveia? Quando a quarentena acabar Eu já sei Eu vou torar essa véia no meio Eu vou torar essa véia no meio Essa música eu fiz pra gravar com o Ceará O Ceará falou Não, tá pesada demais Eu não vou gravar Aí você vai Aí você vai No show dele Sabe quem é igual de velho? Que é um adíbulo, cara É? É, vem umas minas aqui Mais velhas E ele fica falando Nossa, que gato Que isso Que absurdo, cara Minha namorada tá sempre aqui comigo Ah, entendi Ó, ficou sem graça, hein, velho Olha aí, hein Engoliu seco É, cara O cara é um pau mandado Olha aí Primeira coisa que ele responde, né Você tem que entender o show business, rapaz Quando você tá no show business Você não tem Não tem namorada Não tem namorada Não tem ninguém, não, velho Você tem que mergulhar na coisa Aí você vai Estraga a conversa Já eliminou a conversa, tá vendo? Ó, minha namorada Botou uma barreira aqui, ó Já era Exatamente E aqui bem que o pessoal fala assim Lá no Corre do Vileiro É um purão Você vai ficar trancado lá Se eu soubesse, eu trago uma marmita Que ninguém come nada aqui, né, bicho Estamos esperando o rango E aí, como tá? Quanto tempo vai chegar o rango aí? Ah, não chegou Chega um miojo no negócio São 20 minutos 20 minutos ainda? Tá fazendo Também ele demorou duas horas Pra pedir o negócio Não, não, mas é a portária isso aí, viu, meu? É, fica parado É a portária porque eu fiquei É mani-soba Se eu demorei 20 minutos Então imagina um quibe Né, de que nem fala Mani-soba, cara Você gosta daquele negócio? Demora 8 dias pra fazer? Parece que ele pediu Isso aí de mani-soba aí Demora aí O que o chat tá falando aí Pequeno Mandíbula Manda pra nós aí Perguntas É, é isso que eu ia falar Porque tem algumas ofensas aqui Aí, ó Sério? Algumas? Sério Ele leu algumas aqui Ó, o Fernando Miranda Perguntou Quanto custa pro Diguinho Mostrar uma teta Aí falou que manda o Pix Quanto? Vamos colocar um valor aí Não, não vou fazer isso Tem lá no De Noite O Sem Camisa Em vários episódios Sabe? Tipo assim Não é desnecessário Ah, se foder, velho 500 reais 500 reais ele mostra a tetinha Não, não Não vou mostrar não Mas esse cara Enfia o dinheiro no rabo dele Vai ver no De Noite Aliás, começaram Começou um movimento horrível O quê? De pegar coisa minha Sem camisa Eu deitado Nossa, velho O negócio Mas quem começou? Não, daí eles põem em meme Ah, ambos os caras Bicho, eu não sei quem Mas começou a espalhar Você fica lá no programa Começou a espalhar Aí é constrangedor, né? E as fotos que você coloca O Danilo tá realmente mais gordo? Você coloca umas fotos dele Enxadaço, cara Ah, sim, tá, tá Ele tá usando cinta no programa A mesma cinta que o Bozo usou Na década de 90 Ele tá usando também Mas assim É normal Acontece, né? Passou dos 40 A pandemia Essas coisas Ajudou, né? Ajudou Mas assim Tem um áudio revelador dele, hein? Um áudio revelado Não sei se é prudente ou não Claro que não é prudente, não Mas é Cara, vai mudar a imagem Que o pessoal tem do Danilo Ah, o pessoal tem uma Isso é fake, vira Não tem ideia não Isso é fake Cara, tem a voz dele aí Logo depois Aqui, ó O bote de imitador que imita Quer ver, ó Quem que imita? Vou deixar prudente O Danilo? É O chumoto de gente Igualzinho? O Osama Bin Laden imita O Osama Bin Laden? O Osama Bin Laden de Osas que imita Sério? Olha lá Terry Grylls Colchão amarrado Sylvester Panetone Olha lá Inhoque Balboa Raul Gril Hipopótamo Roxo Tia Arlete da Canjica Olha que filha da Berinjela de Tu Alcachofra com elefantias Gordo of War Gordo of War Gordo of War Ah, essa aqui, velho Tiagos Tiagos Flácido Domingos Dominique Torres Jeff Obezos Caralho Que filha da Elvis Pretzel Jean-Claude Salame Ô, que filha da puta, mano Ó Pô, vai embora, velho Pablo Tetuda Charlie Brownie Jr Mahatma Grande Cida do Acarajé Que filha da puta Nellomus Mousse Nellomus Ah, não dá, velho Olha, Vileiro Deixa eu aproveitar Falaram aqui no chat A minha rifa Dia 12 de outubro Vamos lá, vamos lá Dia 12 de outubro Rifadodiguinho.com.br Xbox Series S E o Nintendo Switch Que é esse aí, né De televisão e mais um fone Tá É, tem ainda 20% dos números Vai lá Rifadodiguinho.com.br Compra a minha rifa Como é que vai pra mim comprar e ganhar? É online Você Coloca no link Não, pra me ganhar É pico o cartão de crédito Pico o cartão de crédito Tudo com você tem esquema Como é que vai pra comprar e ganhar? Poleto Dá pra pagar Compra a rifa De bandido Sim, sério É você Pra luz vermelha ainda Cara, você tá chamando ele de bandido Cara Porra Eu não conheço Você não viu a história que eu tive com ele aqui Já contei que é uma bandidagem maior do que ele fez comigo Isso aí é o Leonato que ele fez comigo Entendeu Eu acredito em você quase Passou raspando, né? Passou raspando Ó, já, já o áudio do Danilo, hein? Você não pode perder um áudio Não, não Não vai fazer isso não, cara Isso aqui é pesado Isso é pesado Vilela Ele não Ele não vai vir mais do seu programa, não Porque isso aí é Vai cancelar você lá Eu tô marcado lá no The Noite Será que ele cancela? Vai cancelar É o mínimo que ele esperava, né? Porque você dá Ousadia pra fazer um negócio disso aqui Não, mas você recebeu Ele te mandou isso aí? Mandou ontem Mandou ontem É E eu me sinto na obrigação Que nojento, cara Que nojento Ele tava numa renovação Ontem Que ele postou Tirando um terço Ontem lá Na renovação E com essa Na novena Ontem na Carra da Mulher Ontem Você tá dizendo isso aí dele? Que novena, velho O tecido depois da novena Ontem ele tava fazendo Um show lá Do stand-up Aliás, Diogo Portugal Me chamou Dia 4 de dezembro Vai fazer lá? Não, não lá É no teatro Lá na Zona Leste Teatro gigantesco Ah, o que eu fiz lá O... Caritas? Caritas Não, não, não Fernando Torres É 4 de dezembro É igual A mãe do Eva Vilma Só não vai dar o Oscar O Oscar vai pra um cruzeiro Aí vai pra um cruzeiro Aí você, o Diogo E o Danilo É, ali no... E mais um, não? Não sei, deve ter mais um O Diogo Portugal Não me falou Mas tem que ficar Confirmando com o Diogo Que ele esquece O Diogo é bem esquecido Vai ser dia 4? O Diogo já esqueceu Uma vez De pegar o avião Pra Curitiba Eu fui preso Pela... Pela... Pela polícia Do aeroporto E ele esqueceu Você foi preso por quê? Pra ir pro Rizorama Ah, esses problemas De aeroporto aí, cara Fiquei meio nervoso Aí eu falei meio alto Aí deu problema Tá na fila Eu fui tentar fazer o chequinho Tava fora O telefone celular Não tava funcionando Da empresa aérea Aí chegou lá também Os... Terminais Os terminais Não tava funcionando Aquele que você faz rapidinho Já sai Aí tinha que pegar a fila E eu cheguei 50 minutos antes Pra entrar lá Porque você tem que entrar 25 minutos antes Que é regra da ANAC Então, tava querendo fazer o chequinho Então, mas eu um dia anterior Tentei entrar no site Não funcionou lá Não funcionou Eu cheguei Uma hora mais cedo Você não tá ouvindo Mais cedo pra pegar a fila Então, mas eu cheguei Não, isso já é errado Aí tava uma fila enorme Daí eu falei Moça, essa fila Não tava funcionando Os terminais Deixa eu terminar, velho Deixa eu terminar Eu tô puto já Deixa eu terminar Senão eu vou esquecer Aí vai ficar um negócio É um buraco Aí eu cheguei E eu falei Moça, não vai chegar Não, fica tranquilo Porque como é um caso atípico Vai dar tudo certo É uma mulher chorando Do meu lado E começou a escorar meu ombro Uma velha Ai, que meu pai morreu E tava indo pra Curitiba Pro enterro do pai E eu pro risorama E, cara E aí andou a fila E daí chegou na hora de botar Faltava ainda 20 minutos, né Pro avião Pra embarcar Daí a mulher falou Não, regras da ANAC Eu falei Não, peraí Há uma hora eu tô aqui na fila A mulher falou Que não teria problema Ela ali Aí ela Não, não dá Daí a mulher começou a chorar Que o pai morreu Falei O pai dela morreu Deixa pelo menos ela embarcar Problema de você A mulher foi mal educada Falei Então vai tomar no teu cu Imediatamente, cara Pra ser mal educado com você São Imediatamente Na hora que você é Já chegam os guardas já O senhor está meio alterado O senhor está meio alterado O senhor está Aí me levaram pra lá No canto Falei Não é assim E não embarcou, cara Nem a mulher Nem a mulher Nem a mulher A desorganização E quando dá aquele negócio De excesso de bagagem É, aí tem que ficar Pegando sua mala Você tem que ficar lá Com a sua Aí porra, velho Não pode embarcar Não pode embarcar Que merda, viu Igual esse negócio Do vidente aí Deu excesso de bagagem O vidente Contou aí Que eu quase morri Que o vidente Falou que eu ia morrer Por excesso de bagagem É, não Não, o vidente não falou Por excesso de bagagem Foi que teve um fato disso Que eu ia fazer um show No Rio Eu ia fazer um show No Rio de Janeiro Aí o... E eu não ia Porque eu descobri Nesse negócio Que eu estava doente Olha que merda Eu estava com um problema Que a gordura do fígado Eu estava pegando No pulmão E do pulmão Para o coração É um negócio assim Eu não sou médico Aí eu... Eu tinha um show no Rio Daí eu fiquei sabendo disso Tinha que fazer uns exames Fiz os exames Não tinha um resultado Poderia ser uma coisa Muito pior E eu triste Falei, mano Não vou Aí ele começou a chorar Do outro lado Eu fiquei com dó Eu estava cheio Ah, mano Puta, eu vou Fui para o aeroporto Ele deu esse excesso De bagagem E eu não pude viajar Daí eu falei, mano Não dá para ir Porque deu excesso De bagagem Ele começou a chorar de novo Falei, cala a boca Vou ver E fui na rodoviária Daí eu achei o último Leito cama E fui para o Rio de Janeiro De leito cama Para fazer o show E isso aí Um vidente famoso Mandou Falou, ó Você tem isso Isso, isso E era o que eu tinha No médico mesmo Isso, isso, isso Sem saber Sem saber Aí eu falei Bom, eu não sou De acreditar nessas coisas Até porque você vê Eu sou a personificação Da saúde Eu me cuido bem E eu achei que Eu falei, ah bom Mas é melhor não duvidar, né É, vai que Vai que, né Vai que, né Daí eu comecei o tratamento Mas daí eu fui para o Rio Fiz o show lá E o pessoal do Rio Eu contei isso no palco Nossa, nem teve show Só emoção Só chorando Só grandes abraços E eu investi nesse Que o cara que eu vi dentro Falou e perdi meu dinheiro, né Meu tempo Dinheiro e gasolina Era para eu ter morrido Dezembro de 2019 É, quando eu estava na rádio E aí perdi Mas você vai ficar torcendo Para o cara morrer, cara Não, para ganhar a vaga Para ganhar a vaga Para ganhar a vaga Para ter um amigo, cara Você ganha a vaga E perde um amigo Mas que é o mais importante O público Ia me ganhar Eu ganhei o público Ah, eu também E a gente também nem é amigo Também não Aníssimo eu concordo com ele Também não é teu amigo não Se eu ele falar mesmo Vilela, a gente está aqui A gente veio Porque seu podcast é um sucesso Senão a gente não tinha vindo Se você estivesse aí Com 100 simultâneos Eu não viria Entendi Então eu não ia sair de casa Então a realidade é essa E você só me chamou Porque o Diguinho veio também Né, Diguinho? Se fosse só eu também Ele não ia chamar, né? Sim, também não ia Os podcasts só me chamam Para pedir áudio Quando o Ceará está lá Manda um áudio aí para o Ceará O Ceará vai estar aqui É verdade É mesmo? Só me chamou isso Você estava fazendo um show com ele E não está mais? Não, foi só um show só Só foi um show Aí foi cancelado o show Cancelado o show? Foi Que show? A equipe do Emerson Ceará Falou que não era para ele fazer Mais show com ele Para não se misturar com você, né? Ah, mas está certo Ele está prosperando O cara tem uma carreira boa Se fizer um show Aí eles cancelaram Uma carreira tão boa Vai misturar com você O melhor show que já existiu Na face da terra Pergunta para as duas sessões Que foi nesse show Nossa, mano Foi incrível Não se fala em outra coisa aí, cara Não Quem foi O mercado está falando Quem foi Quem foi Viu o melhor show da vida Olha, me chamaram de Anak Anakinskai Rizores E Napoleão Alacarte Manda aí, mandibu Sem ofensas Tá, ó Chegou aqui Sem ofensas? Tá Se pagou aí, pode Tá O Arlindo Orlando Falou aqui, ó Depois de Falcão E Neopinel Délio Maquinamara É a nova revelação Do humorzical E fuleirística cearense Um abraço de Guinho Vilela Tá com problema de ler as coisas dele Você viu? Ele não tá conseguindo ler O Arlindo Orlando Ele tem hoje o maior canal De forró De podcast de forró Ah, é? Lá de Fortaleza Ele já participou aqui com a gente, né? Mandíbula Já, já O maior canal de podcast de forró Que tem ele Chamou Conversa Essa Conversa Essa? É tipo assim O maior canal de forró Que tem hoje É do podcast dele Ele era merda e hoje E sabe o que é bom? Porque ele Sabe o que é bacana Isso aqui que ele faz Vocês não fazem É Tem uma galera do YouTube Que fala de forró Então o que ele faz? Ele pega Vai ele Aí leva lá o McFly Leva o Darlison E leva o Carlos CP Que é a galera que tem canal Que fala sobre forró E faz vários podcasts Com essa galera Falando do mercado de forró É muito bacana o canal dele E a gente não faz o que? Vocês não fazem Se esse podcast Vocês querem se matar Ah, mas eu acho Mas aí é o princípio Da concorrência Que concorrência? Tem que ter, velho Senão você morre A comédia A comédia A comédia Tem que fazer pela comédia Fazer pela comédia Tem que fazer pela comédia Você acabou de falar Que você queria Você queria pegar o lugar dele Vai pela comédia Se você não tiver É pela comédia Se você não tiver A comédia Como é que você vai sobreviver? Eu sou considerado Um dos maiores gênios Da história do Rádio FM Do Brasil É verdade Tem, sem falsa modéstia E eu pensava comigo Às vezes Cara, eu cheguei No primeiro lugar aqui Não deixa meu fio Com quem Com quem eu vou disputar? Não tem mais E isso Isso te desmotiva Porque você não tem mais O que fazer Te desmotiva Ah, porque você tem Que ter concorrência Tem que ter alguém Pra xingar É Essas coisas todas Arrumar uma briga Isso é legal da vida Cara Eu não te respeito Porque você nunca levou Um processo Só respeito quem leva O processo Você leva Processa as custas dos outros Não é que a pessoa Não processa você Processa Por exemplo Inteligência Processa o SBT Processa a banca Não, mas no rádio Eu já fui processado Eu processado Já? Claro Por quê? Várias coisas Sabe o que eles fizeram uma vez? Você lembra quando ligou na rádio E mandava uma mensagem O cachorrinho do Carrefour Mandou uma mensagem? Lembro, lembro O cachorrinho do Carrefour É, cara Olha o tipo de coisa Que ele atuou no programa dele É, então Mas tem processo É normal, cara Você tem um programa Acontece Mas sem concorrência Você vai fazer o quê? As suas músicas agora Que você cantou Você vai tomar processo também Não, por quê? Não é música Ninguém Amor de travesti É pau a pau Não Como é que se fala Lá e cá É pau a pau A não ser que você Não tenha a mesma intensidade Quando você está fazendo amor Com a sua esposa Entendeu? A não ser Aí então não Sexo pau a pau Que é lá e cá Tá certo Você tá na sua cabeça Olha a merda Que você tá falando, velho Olha a alusão Que você tá falando É, alusão Eu tenho culpa Se você sou inteligência limitada Opa Não é inteligência Não é limitada Eu sou um grande leitor Eu tô diferenciado Qual o último livro que você leu? Tu acha que você fica acordado Pra ler um livro? A Sonata A Sonata Kreuzer Do que eu li E qual foi o último livro que você leu? O Inferno de Gandhi De Gandhi? Sim É Não é Dante? Ah, eu acho que é Olha lá, tá vendo? O Inferno de Gandhi Sabe tudo Sabe um puta de um animal, né? Manda aí, Mandíbula E o áudio do Danilo Os caras tão pedindo aí? Já, já Pediram, pediram Não, mas não vai botar não É O Geraldo Vieira perguntou aqui Ele falou Pergunta pra Terezona Quando vai sair o FIFA 22 Pra PS5? Dia 15 tem na loja Viu, meu? Vê se compra também Não só pergunta É Aliás, tem o Pix Campeão No site, viu? O Pix da galera No Pix você paga mais barato Ah, tá Paga uma grana mais barato O Anderson Tomás Falou aqui, ó Tia Tetona Essa camisa Tia Tetona é você Seu filho da puta Desculpa Respeito o canal do outro Porra, desculpa, né, velho? Pode falar, mano Você devia ter um pouco de tato, velho Desculpa Ele pagou ainda Quanto? Quanto? Não, 30 reais Vale a pena Pode botar Vale a pena Ele falou Essa camisa está valorizando demais Suas belas mamas Obrigado Estou extremamente excitado Praticamente sem controle Um beijo em cada banda De vossas nadas Obrigado Isso tem muito a ver com o áudio do Danilo aí, cara Tem É Já, já Ó, o Rodrigo Listrado falou aqui, ó Mandíbula, pergunta pro Diguinho se ele faz permuta em jogo Faça ótimos sanduíches de presunto e cachorro quente Acho que seria uma boa Ó, levantou os olhinhos dele e brilharam, olha lá É, conseguiu me arrancar um sorriso Cara, e tem muita gente aqui revoltada no chat Por quê? Por que o Diguinho não voltou pro SBT ainda e tá indo nos podcasts? É, então, essa é a pergunta E nos shows também, né? Não, porque tem uma regra, né? Lá? É, não pode voltar ainda e tal, enfim Mas eu saio assim, de vez em quando, né? Não é sempre não Mas também precisa voltar também mais, né? Já tá acabando Mas não corre o risco de colocar outra pessoa no seu lugar? Ah, não sei se colocar... Mas ele tá lá Seu contrato tá até quando lá? Então, renovaram, né? Mas o meu não chegou pra assinar já tem um ano Você tá sem contrato? Eu falo pro Danilo, não chegou nada pra mim ainda Mas o Silvio Santos é homem de palavra, ele não precisa assinar tudo Mas não é o Silvio Santos que assina Não, é a produção lá Cada programa tem... Mas o diretor do programa também é um homem de palavra Então não precisa assinar nada Eu não sei É, vamos ver, né? Vamos ver, porque... Pô, agora eu fiquei preocupado, velho Ele não mandou o contrato, não Você não mandou o contrato, você não tá indo lá Eu acho que isso é um... Mas seria uma boa, sabia? Porque quando ele tiver vacinado Aí, se ele não tem o dinheiro do Silvio Santos Ele vai nos shows, entendeu? Quando você marcar show com ele, ele vai Porque ele tem que ganhar essa grana Agora, você liga pra ele e ele fala assim Ô, Diguinho, você consegue fazer um show sábado? Que hora? Nove da noite em Itaquera Ah, dá sim, pode marcar Eu vou ter um sete da noite lá em Curitiba Dá tempo de chegar É tipo isso aí, ó Vai marcando É tipo isso aí, uma vez... Uma vez... Eu vou contar isso aqui Uma vez eu tava... Ele ia fazer um show em Guarulhos Em Guarulhos Aí eu liguei... Aí eu tava fazendo um show por lá E eu falei assim Liguei pro cara do show Ô, o Diguinho tá aí? Que eu vou passar aí pra ver ele no show Ele falou Não, cara, o Diguinho não veio no show Passou mal, não sei o que Tô, tô, tô Falei, pô, de novo Aí cheguei em casa, tava vendo os stories Tava uma menina filmando o show do Diguinho lá na penha Igual o hospital aí Dá diferente esse hospital É Ele pega assim, ele vai pegando tudo Aí no dia que ele paga mais Eu acho que eu vou nesse Ele joga pra... Não, não é Não, marcar não é o problema É ir Ah, ir Não, não, marcar é o problema Porque eu marco dois no mesmo dia Você não lembra, né? Aí eu não lembro Aí eu falo Caramba, daí eu tento ir nos dois Vai sempre dar problema em um, né? Não, tem vezes... A maioria das vezes dá Mas tem vezes que não dá Então é... Acontece, né? É uma zona sua É tipo assim É a culpa do trânsito de São Paulo Se fosse mais livre Nunca daria problema Mas acaba que dando problema Acontece Ah, mas faz parte, velho Só quer ser o Tim Maia Faltando no show O tamanho já tá, né? Leva O meu som contigo leva Olha já, já o áudio do Danilo Gentili Você que tá assistindo Não pode perder É porque é áudio E tem até barulhos Tem sons, onomatopeias aí É, você não... A mandíbula fala abaixo Você não tá na tua casa, velho É, o cara no telefone aí Tá vazando aqui no ar, viu? Você não mostraria esse áudio? Não, eu acho... Porque não é verdade Isso aqui é imitação Não, a voz é dele Eu conheço Não é Isso é imitador Não tem... Não, imitador faz uma voz Mais pro caricato Essa voz é aquela voz... Depende do imitador Depende do imitador Tem muita gente que imita o Danilo Com essa voz aí E eu não acredito nisso Principalmente que ele tem Muita gente que ele conhece Que pode fazer isso aí Então pra mim Nada mais é que uma fake Eu não tenho ninguém E você que só quer Descredibilizar o Danilo Por que que ele faria isso? Por quê? Que conheça Eu não tenho ninguém, sinceramente Também não há Eu não conheço ninguém Que imite sinceramente Com essa precisão aí Não, não, o Danilo Não, mas é... Mas é... É legal A imagem de presidenciável Que se um dia ele quiser ter Vai por água abaixo Qualquer um que pegar esse... Esse áudio aqui Realmente pode apodrecer a vida dele Ah, então é melhor nem mostrar Então... Lógico Aí que é legal mostrar Aí que é legal mostrar Aí que é legal mostrar pro seu público Ainda você fazer um corte E botar Danilo Gentili E tal, 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 tal É, né? Isso aí vale a pena Eu acho que vale super a pena Pode me custar Me custar a minha ida lá, né? Eu tô marcado lá É, então... Então, mas é o diguinho que quer colocar Eu tô falando que não quero Mas na verdade eu quero Mas eu tenho que falar que não quero Porque aí eu mantenho Mas aí eu mantenho que você é o dono do programa Se você deixar, você tá sacanhando o cara Porque não é verdade Mas eu não tenho controle sobre o que ele quer mostrar Claro que você tem Não Você liga as câmeras Não, cara Aí é um desrespeito ao pessoal que tá assistindo Então, dê um chute nele Bota ele pra fora Ah, deixa eu só me redimir aqui Tá Tem o pessoal do Benhur Podcast Benhur, né? Que é... Benhur, Benhur 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 E eu não fui lá Pô, são gente fina Eu tenho que ir lá Eu faltei Eu faltei No dos quesos você também faltou Faltei Faltei em dois já O... Eu tinha que ficar com a minha filha Ele é roteirista ainda do The Noite Sim, sim Eu tenho que ir lá Porque de repente aí dá merda E ele para de escrever umas coisas lá E é longe, cara É longe, é onde é É zona norte, eu acho Ah, não Tudo bem Você mora onde? Você mora... Ah, mais ou menos perto? É Eu moro em Osasco Osasco, né? Ele mora em Osasco Um prédio bem grande tem, né? Osasco ali Atrás do Habibs Não, não moro mais lá, não Eu moro Mora sim Mora sim Atrás do Habibs Eu moro em casa Mora em casa Mentira Tem que separar lá na frente É um prédio Atrás do Habibs, não é Osasco Não, não é não É sim Não vai as pragas Um azul, um azul, é sim 427 Você não está namorando ainda, não? Você está na fuleiragem ainda Estou no Tinder Mas você ia naquele esquema lá do Luiz França Lá da... Das casas de massagem Da Gorete? Ah, eu que apresentei lá pro Ceará Apresentei pra Valorina Apresentei pra uma galera lá Os caras estão viciados É a galera É bom É, Gorete é do lado do sertão É, nós fomos... Eu levei o Danilo por uma vez O Gorete era atrás do... Não, é perto do sertão Era do lado do teatro... Renascença Não, e o Renascença Daquele outro lá Nós fomos tirar umas fotos Ruth Escobar, Ruth Escobar Lá do Ruth Escobar É na rua do Ruth Escobar Você foi tirar foto Conta a foto É, a gente tirou a foto O Délio é o gerente Eu era o quem? O financeiro O financeiro E o Danilo quem era? O diretor O diretor, é O diretor Nós tiramos foto Porque quando a gente entrou Aí ia botar nós numa salinha Era tipo o Vitorio da Gorete Aí nós ficamos lá tirando foto Aí nós... Bicho A Danilo é tão vagabundo Que botou no dia que eu fui no programa Ele botou as fotos Nós lá Que pariu Foi massa Quem sabe o que é? Teve gente com medo, né? Que vocês falassem que ia lá também Eu tô ligado que tem comediante Falou, não, não fala Cara, mas ninguém... É uma bobagem É, cara Tipo assim É massagem, né? É estético É estético É porque lá você vai Virela Você entra Aí tem uma televisão Eu já fui lá Já foi? Aí a pessoa fica mostrando Aí o Danilo escolheu uma Que ela tava dormindo Aí disse Não, não vou acordar pra atender ele não Não, não Ela não quis acordar pra atender ele Não é É, a mulher que tava dormindo Não quis acordar pra atender ele não Mas o Danilo Não foi isso A gente falou Vamos lá só pra ver Só pra ver Não, não Mas é mesmo Porque tem uma história Que o Ceará foi lá Aí o... A mulher chegou E falou pra ele assim Você quer qual massagem? Porque tem três opções Não sei, três ou quatro Precisando de massagem Aí o Danilo Tinha um cara no banco Que lá tem um tipo Um jardim Aí o cara tava morto assim Aí o Ceará virou Pra mulher Quero ficar igual aquele cara Qual é a massagem Que fizeram nele? Eu falei Caralho E tem a massagem normal Tem o final feliz E tem a outra Que é o que? É meter Não, não É só É que tem a massagem Que é a pessoa só Normal, né? Quebrando sua coluna E não sei o que Massagem É, chiados Terapia É, como que chama aquilo? Aí Tem uma... Tântrica Tântrica Aí tem a outra Chegou o arranco? Manda, manda pra nós Tem a outra que é no Uru Um negócio assim Que é quatro mãos Que é duas pessoas E tem massagem prostática Que é a que o Capela faz Que é dedo no... É, que é o Capela que faz Rodrigo Capela que faz essa aí Ele não cortou os quibios Ah, obrigado, obrigado É, Rodrigo Capela Põe a thumb aí O Délio pode confirmar Ele antes de ser casado Apesar que é uma massagem É algo pra saúde Ele fazia massagem prostática Um dos poucos que fazia O outro eu não posso falar Que pediu pra não falar É, a gente já falou dele aqui Inclusive Pediu pra não falar E os caras ali Não falam que eu vou não Fala, cara, qual o problema? Não tem problema nenhum Cara, eu não entendo isso, cara O cara não tava casado na época E ela ainda dá o respeito E dizia assim Você quer deixar aqui Ou quer levar pra casa? Depois que acaba a massagem Olha só, mano Olha, cheira Cheira, Adiguinho Não, é chocolate Chocolate desse de leite Não é nem questão De ser casado, não A questão é que É um ambiente De medicina É Você vai lá pra melhorar O seu couro Você sai respirando melhor, cara Você sai respirando melhor É, é Muito bom lá, cara Muito bom, recomendo Gorete Não, o cara me ligou Toma aí, Gorete Você vai fazer uma permuta aí Grande Gorete Por que você entrava a Gorete aqui, cara? Tem um texto Pô, ele traz a Gorete aqui, cara Mas aí um monte de comediante Vai ficar Não, cara Mas pra desmistificar isso Assim, do que é uma massagem Era bom você trazer a Gorete aqui Ela foi no show do Ceará Aliás Oi, cara Você acredita? Ela foi no comídeo Foi no comídeo É uma das mais antigas, né? Da... A galera confunde com putaria Mas não é putaria, cara Não tem nada a ver É um negócio físico Que as mulheres pegam as suas pernas Jogam pro lado E quebram e dão banho A parte pior é do banho Que elas tem que botar você Pra tomar um banho Eles ficam pastorando Você tomar banho Aí botam Seu que Passam o Johnson's Bay Mas sabe por que, né? Então Mas elas ficam lá Fiscal de banho Aí botam Bota a musiquinha Do Ravind lá Que coisa triste, velho É verdade, cara Mas é bom Ai, é que coisa Bom, sensacional O cara liga de madrugada, né? Eu falei no denúncio Eu falei, olha Vou falar a lista De quem vai na Gorete Aí ligaram pra mim De manhã Tira meu nome aí, né? Porque não acho legal Não que é errado Mas não acho legal Então tá bom Fica tranquilo Seu nome está eliminado, né? Mas muita... Eu levei o Alourinho lá Era meu nome Eu levei o Alourinho lá Aí o Alourinho, cara Ele falou assim Olha, Adélio Você me deixa na Maginal Que eu pego um... Depois que eu saio Eu já pego o Uber Pra ir pra... Pra... Pro aeroporto Meu irmão Quem disse que eu acordava? Mano Saiu assim, ó Chegando a Maginal Eu sacudia, sacudia E nada dele acordar Alourinho Você vai perder o coisa, mano Aí fluindo Aí eu andava Parava de novo No outro posto Sacudindo e nada Ele vem acordar no aeroporto Eu disse Deixa aqui que eu pego o Uber Eu digo Boa demais, cara Boa demais Aquela massagem Manda bala aí Mandíbula O que mais tem aí? Cara, o... Pediu só da mesma coisa? Não, embaixo tá a outra O Samuel Klein Oliveira Falou... Oh, Ra! Olha o caralho, velho Ô, louco Fala pra lá Mandar a grana pra cá, mano Não, esse aí tem que dar um pix de quanto Ele mandou vintão Vim real? Tá quebrado mesmo É As casas do Bahia não tem a mesma, não Faz tempo Aí ele falou Diguinho, me manda um beijo furacão O que seria um beijo furacão? Ah, isso aí é antigo do rádio Eu não uso mais, mas eu mando, tá? Qual que é a câmera? A sua é a mais alta ali Aqui É isso Boa Ó, o... O Davidson Carlos falou aqui, ó Grande Pepe Rapadura e Terezona Diguinho, divulga seus artistas O Tigrão de Itacoa e Bom Laden, explosão de alegria Não, é Bill Laden Ele disse Bom Laden Ele escreveu Bom Laden Que bom Laden Tinha que interpretar isso, cacete Que moleque burro Cara, é muito burro Você é maluco, doido Que bom Laden Você tá louco Eu li a mensagem aqui Ah, eu... Eu não... Gaguejando foi Ele fica gaguejando Bom, o Laden É Bill Laden de Alça Cara, o Bin Laden foi... O Bin Laden Ele... Eu posso mandar pra você Eu vou mostrar Eu posso mostrar aqui Mas eu vou mostrar pra você aqui O Bin Laden Ele tá chateadíssimo comigo Porque eu tava testando Fazendo um experimento social com ele Entendeu? Como é o nome dele, original? É... O El... O El... O El... O Pinheiro O El Pinheiro O El... E aí, o que que acontece Aqui, ó Ele mandou uma mensagem pra mim Aqui, vários dias seguidos A mesma mensagem, ó Ó Quer mostrar ou não? Ó Velho Posso abrir seu show dia 11 No Neverland Ó, todos os dias ele mandava E eu disse Vamos ver até quando ele vai... Ele vai tentar Ele vai tentar Ele ficou chateado depois Mas agora era só experimento social Ele quer ir amanhã Pra Tibaia comigo Leva, leva, leva Ele e o Tigrão Querem fazer jogo Mas ele tá fazendo com a média? Faz, cara Ele foi no Danilo lá Foi um sucesso É mesmo? Foi incrível Ele foi no show do Burrão Foi no show do Burrão Foi no show do Burrão lá Foi... Foi legal O Tigrão vai no show do Burrão agora Vai? O Tigrão vai Eu não vi esse show do Burrão É o que que é Tipo do... Do show do Milhão É, porque tá tendo O show do Milhão no SBT Daí quando termina o show do Milhão A abertura do The Noite Já é com o show do Burrão Aí toda vez uma personalidade A gente gravou essa semana Com o MC Tom de Moletom Que canta a música É... Rei, rou, hat, hot, rou Rei, rou, hot, go, rou Sushi, sashimi Rei, rou, hot, rou Aí minha música não pode ir pra televisão É É, mas essa música é boa O povo... Tipo é uma máquina O MC Tom de Moletom Fez uma espécie de macarena Aqui no Brasil Ei, rou, hat, rou É tipo Ei, macarena Ei, rou, hat, rou Olha aí Dá pra substituir tranquilamente Agora, o que que a porcaria Da sua música substitui? Nada Nada Então é isso Mandar um abraço aqui pro... É... Pra o Dr. Joy Viu? Dos meus dentes aí Obrigado, viu? Um abraço É isso Tá certo Estou precisando também do... Eu arrumo Vai lá no Dr. Diogo Eu queria colocar aqueles dentão bonitão Como chama lá Invisalign Não sei se é isso Não, é aquele de lá Cordeon, né? Aqueles que o... Quem botou? O Bruninho Mano botou isso aí Vai lá, Dr. Diogo O Santi colocou também Você viu? O Santi tá com um sorriso branco Mentex Cadê? Vai o Dr. pra mim também Não, você já tem o Dr. Invisalign Aí que patrocina o Diguinho também É... Vou arrumar Vou arrumar isso Fala pro Dr. Diogo Você vai lá O Yudi Tamashiro vai lá O Yudi Hum... Aliás, tem que marcar o Yudi, né? Tem que marcar o Yudi Ó, o Shop Dreams 90 Falou aqui, ó Vilela Somos uma das melhores lojas de produtos para casa Concordo, hein? Conheço Conhece? Conheço Repete de novo o nome aí Shop Dreams 90 Melhor jeans do Braz é eles Falou aqui, ó Acesse nosso Instagram Arroba Shop Dreams 90 Venha conferir E como faço para mandar uns produtos Pra deixar na bancada Aí chamou o Diguinho de rolo de pia Tomara que sua empresa vá à falência Mas você não venda mais calça Shop Dreams Shop Jeans, né? Dreams Dreams Se for pra gente, pro Diguinho Entra em contato no Instagram do Diguinho Se for pra gente, entra no contato no Instagram Tem que dizer que é o produto que ele vende, né? É, manda outro pra gente aí que a gente fala qual que é o produto Ué, mas não é jeans? Não, Shop Dreams Eu achei que era Eu achei que era jeans também Não, não, não Eu falei, eu falei Dreams desde o começo Não, eu falei Shop Dreams Não, eu falei Shop Dreams Falou jeans pra mim Eu também entendi jeans Eu falei, nossa, é uma loja de jeans Eu também falei não Então é Shop Dreams Dreams 90 Você entendeu jeans também? Entendi Entendi Ninguém sabe nem o que é Dreams O que é Dreams? É, sonhos Sonhos Loja dos sonhos? É Shop dos sonhos Você, vendedor dos sonhos Vendeu sonhos pra mim há muito tempo aí Mas como ele chama? Shop Dreams Shop Dreams Fala pra entrar em contato com a gente no Instagram Fechou Arroba Delio Macnamara Instagram, pra negociar Você sabe quando eu trabalhei Eu trabalhei muita coisa aqui em São Paulo Quando eu vim, né? O quê? E uma das minhas paixões é venda, né? Eu trabalhei com venda de imóveis Trabalhei na Silvia Design Trabalhei Logo quando ela começou E trabalhei em outras lojas de imóveis Aí eu trabalhei em uma loja de imóveis Eu passei um mês lá E aí eu tava ferecendo Sabe aqueles armários de cozinha? Loja ruim, cara Aí lá no Braz Eu E eu vendendo Aí chegou uma veinha lá É bom esse armário Eu falei, não, senhora É um perfeito Ó Aí ela falou Como é que eu tenho medo de entrar Coisa aqui Que eu quero colocar a comida Eu falei, não Olha essa fechadura aqui Uma fechadura anatômica Ela fecha O azul Ele é bem fechado aqui Tá vendo? Trava muito bem Aí fui mostrando Era seis Seis coisinhas Fui mostrando Tá vendo? Coisinha Aí quando eu abri a outra O bicho tinha uma barata dentro Nossa Tinha uma barata de guia Atrai barata Aí quando Aí ela olhou assim a barata Aí eu falei assim Ó Tá vendo essa barata aqui? A gente colocou ela ontem Até agora ela não conseguiu sair Se não sai Não entra também Caramba Ela disse Vou comprar Só por causa da mentira Ai caramba Ai que merda Manda aí mandíbula Cara O pessoal tá perguntando muito Se o Diguinho tem muito processo nas costas Ah não tenho não velho Não tenho Não sou violento assim não Tá de boa É que eles querem chegar no processo Que eu falei Que eu levei aqui né E o Léo Murila Juliana Aliás O Murila Juliana também Também Mais o Rei Bianchi Então as imagens Não vou falar disso não Não vamos falar disso não Não deixa que é Vai se ferrar moleque Seu fofoqueiro O Danilo também não O Danilo O Diguinho não leva muito processo Porque não se mete política também né Política que dá mais processo Não é falar mal de política É dá Dá Perseguição também viu Perseguição e tal Quem me chamou de Gord of Tetas hein O Mandíbula O Wellington Medeiro Então bloqueia tá Bloqueia também O Gordo Doctor também Não sei quem foi Bloqueia pra ontem Kung Fu Banha também Bloqueia Vilela Eu quero que você seja Testemunha disso aqui Você também E você também Se eu Eu prometo daqui a três meses Voltar aqui no podcast Eu tenho uma gama de histórias Que eu não passei pra ninguém de rádio Pra contar E eu vou voltar Não é pra rir É uma coisa séria Não é uma brincadeira Eu estou propondo isso seriamente mesmo Eu vou voltar Com trinta quilos a menos Obrigado É a reação de uma pessoa Bacana Você não demonstrou nada Simplesmente ficou mastigando Eu não sei se fosse uma doença Que fosse definhando Seria vantagem pra mim Cara e se ele voltar Trinta quilos a menos Qual vai ser a sua cara então Aonde Ué A pessoa não pode mudar Pra quê Ele só tem que dar uma operação de estômago Não vou fazer Só só pra botar outro E eu aproveito pra dizer Que eu dependo de vender a rifa Rifadodiguinho.com.br Pra contratar o personal training Eu aposto Eu sei quem vai ganhar Essa rifa Quem vai ganhar Eu sei quem vai ganhar Eu sei quem vai ganhar Vou colocar no dia Porque Se você continuar fazendo isso Eu vou levantar E vou embora Não faça isso Você não tem prova Cara Que o negócio Cara eu conheço Isso aí inventou o jogo do bicho Sobre o áudio do Danilo O que o pessoal E eu ia falar isso agora O pessoal está pedindo O áudio do Danilo Se vamos Vamos realmente reproduzi-lo Ou não Cara só com Pix Talvez É Custa 400 reais É o áudio É comprometedor É bem Você ouviu né Eu ouvi Vamos separar aqui já A reputação do Danilo Custa 400 reais Olha lá Você está dando golpe Aí também né Não Estou tentando ganhar Um dinheiro aqui pra casa Vilela tem um filho Que ele paga escola Ele paga lanche Cara Na encarnação Devia ser um mendigo O cara pedindo dinheiro Quer pedir dinheiro de noite No teu programa Agora aqui também Cara eu acho que Pelo menos o Vilela Tem uma estrutura grande Tem muita paz de família Olha o menino rosado aqui Obrigado Obrigado Olha o Kibe aí É bom É bom Ah não Mas deixa aí que é meu né É que eu não como no ar Porque senão eu 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 vomito Mas assim Mas é meu Não precisa Vocês pagaram aqui Vocês pagaram Ou é permuta Pagamos Ah então eu ia falar Do ponto da esfirra Mas não vou falar mais não Acabou de falar Caramba bicho Nós pedi isso aqui na rádio Do ponto da esfirra Que aqui no Morumbi É O ponto da esfirra Melhor É verdade O endereço do sabor É verdade Tá vendo É É Ah mas nós pagamos né Então é melhor Não Pagou também Você acabou de fazer Não fazer propaganda não É Aí eu posso dar esfirra Se liga hein maluco Manda coisa de graça aqui Não mas pode Da próxima vez Pode pedir que tá pago já Quem Quem garante Hã? Você garante Sua credibilidade Do seu programa Você sabe que comer no ar Cai energia Lembra que eu dormia Quando caí Quando Comia Na rádio Vocês vão perder energia Não O que O que perde energia No caso seu Era Rivotril Ah sim Mas eu tava mal Na época né Não tinha muito Não tinha muito Muito que fazer Eu tava Tava agoniado Um dia que você foi Você tava tão 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 Acima do peso Que Eu fui fazer um show Uma vez Na zona Leste E o carro Virou com ele Foi fazer uma curva Virou Que Sério Não foi não Pendurou assim Aí cai Você tombou o carro Não O motorista Sim Mas o motor Foi na zona norte Motorista do caminhão Dormiu O caminhão Veio pra cima do carro Que era um Fox Bateu E o carro O carro veio assim E caiu de pé Caramba Eu girei no ar assim Me senti o Bob Bornquist Do skate Deu um giro Mas caiu de pé Graças a Deus Fudeu tudo o carro E eu fui fazer o show ainda E a sensação é horrível Né cara De cinto Não De cinto Mas daí eu falei Cara Será que Estourou algum órgão meu Por dentro Alguma coisa Que fica Aquela sensação Mas eu fiz o show Acho que eu fiz Um dos melhores shows Da vida Assim Num barco Que o Greg Que era do Pico Lá tinha Nossa Mas sensacional Uma pizzaria Tinha umas cento e poucas pessoas Só que aí eu saí Aí você começa A pensar No que aconteceu Você começa a falar Caramba velho Eu podia ter morrido Se essa porra cai Outro carro bate Na minha porta Eu podia ter morrido Porque o carro parou em cima Assim né Aí eu comecei a passar mal Eu comecei a vomitar Caramba E não parava Tipo De pensar E passar mal Passar mal Eu liguei pro Dero Tá onde aí velho Tô passando mal Tá vendo Aí você me leva pra casa Que eu não vou pegar Uber Nem táxi Que eu tô passando mal Aí fala Ah vou aí Aí foi velho Aí ele veio lá Quantas vezes Quantas vezes não Foi essa vez Uma vez você tava sem ar Também Faltando ar Tava faltando ar Eu parei no posto Calibrei Não mas agora você tá bem Teve uma época Que ele tava mais cansadão Né Então mas Mas essa vez Foi isso Foi isso O nosso negócio é horrível Você tava mais Você capotar E tal Não capotar tá louco Você tava junto não né Não foi só salvar ele Salvar Ah só foi buscar eu lá Porque eu não queria pegar Táxi Eu tava com muita ansia de vômito Por pensar nisso Não sei porquê Não sim Porque daí eu podia te pagar Agora pro cara Que eu não conheço Eu vou justificar como E tá grávido E vou estragar E vou estragar Vou estragar o dia de trabalho Do cara né O cara não vai agavar O meu dia do meu trabalho pode Não entendi Ah mas você se vira Você faz show Você sabe que eu digo É um grande cozinheiro Não Cozinha bem cara É mesmo? Nunca me chamou pra comer nada? Cozinha bem É eu gosto Vai ser um Natal uma vez na casa dele lá Um ano novo não foi? É foi Não tinha pra onde ir né Manda alguma coisa aqui No Asus aqui Ele não tem família aqui né Esse computador é bonito hein Eu vi nela É caro Dá ele pra mim meu Então é patrocínio né cara É eu sei Mas não custa né Vou pedir uma pra você É o Marcel que conseguiu aí pra gente Pede pra mim mandibular Um computador Pra eu pôr lá no estúdio Eu peço Pode chamar Eu vou E o Playstation Você vai pedir também Ah velho Eu não acredito Que você tá fazendo isso Sinceramente Cuidado Ainda que é um Playstation Chantagem cara Playstation Você custa 5.600, 700 reais Tá isso mesmo? Tá tudo isso Tá cara O dólar aumentou né Bateu 5,50 Não sei quanto E esses negócios de loja Tava falando com o Estevam lá É assim Se tem mercadoria Compra Porque tá faltando videogame né Porque E aí quando vem Vem mais caro né Quando vem Com o preço que vem Você tem que ter pra vender Já viu o preço do carro? Já viu o preço do carro? Cara Não tem carro novo E os carros usados Tão ficando mais caros né É Tá ficando mais caros Meu Um Gol Tá 90 mil Um Gol zero 90 mil Você compra um carro importado Mais velho Bom Que Os carros japoneses aí Que não quebra Mas pra 90 mil Num Gol Negócio absurdo né Muito caro Tá difícil viver no Brasil Vou pro Paraguai Tem um amigo que foi ao Paraguai Tá se dando bem Tá morar lá? É Tá vendendo pastel Tem seis lojas já No pastel Sério O cara tá bem viu O cara tá bem de vida Cara se eu pudesse Eu morava em outro país também Eu queria Você pode vir lá Não posso cara Como que eu vou fazer Vem tudo que você tem E vai embora Podcast cara A gente volta lá Ah Vou entrevistar quem Ah vai Paga passagem Os americanos Fácil Que dá pra ir O convidado Onde é No Paraguai O cara se anima aí Miami Vou pagar todo dia Uma passagem Pro galera Jim Jeffries pra cá Jim Jeffries Sim Jim Jeffries é um comediante É É Eu não sei Eu escutei esse nome Em algum lugar E tô reproduzindo aqui Você falou que ele tá vindo pra cá Ah vai se ferrar Ô Diguinho No programa que você veio aqui Cara Você falou sobre a luta Com o Esquiva Falcão Foi cancelado Por quê? Ah foi cancelado Porque simplesmente não dá É Eu não fui liberado Pra voltar E como é que eu vou lutar Sem voltar? É Não tem como né Você tava marcado Já o dia Eu fiquei chateado Desmotivei dos treinamentos Mas eu só queria É uma despedida minha do boxe Porque eu lutei boxe Cinco lutas Ganhou Cinco derrotas Cinco derrotas Mais três foi por pontos Né Duas por nocaute E eu queria encerrar a carreira Lutando com o Esquiva Falcão Mas não deu Porque É Não pude voltar Né Mas quando eu puder voltar Eu faço questão De ter essa luta De despedida E quebrar ele no meio Pelo menos Um golpe meu Vai entrar E vai sentir Pelo menos Ah Eu não luto faz tempo Ele tá na estrada Mas você é bom na defesa também Você Não Sim Em defesa Eu luto também é aguentar apanhar Não Eu sou resistente Eu aguento apanhar Bastante Mas assim Você tá dando conversa Pra doido mesmo Você tá dando pilha Pra doido mesmo Mas vai ter Vai ter Vai ter Eu sempre tive uma ligação Muito estreita com o boxe Sempre tive Eu coleciono coisa de boxe Eu ia nas lutas de boxe Eu era querido por Luciano Eu vou na zona Mas não sou puta Eu sempre fiz as coisas Pelo boxe Maurício Amaral Luciano Todo Duro Sempre me admirou Sempre dei dica Vai no jab Depois no direto Investe no cruzado A esquerda dele Tá dando mole Pô os cara ia Ganhava Ganhava Eu sempre Sempre tive uma ligação Com o boxe Ah você não sabe Velho Bob Júnior Você lembra do Bob Júnior? Que Bob Júnior? Bob Júnior O que que tem Bob Júnior? Dos Telecats? O que que tem? Ele sim era um lutador Não Telecats É luta Mas é Aliás Eu tenho uma lembrança Tão ruim Desse negócio de Telecats Foi lá que surgiu Aquela porra de Teta Man Vem uns caras famosos Do WWE Da entrevista No The Noite E aí eu era um lutador Que era o Teta Man Que era uma roupa De super homem Cortado minhas tetas É só procurar aí Vê se acha Aí na internet Coloca pra nós ver Ah e um negócio terrível né E... Mas sabe que o cara Me elogiou no final Ele falou assim Bicho Você poder Olha o que o cara Internacional me falou Desculpa Délio Escuta Não não Escuta Escuta Não fale Escute Escute Olha o que ele falou A capacidade de criação Olha o que ele falou pra mim Cara Você é um showman Você seria um perfeito Lutador Do WWE Ou seja Ele falou isso pra mim É o cara que entende Porque assim Ele nem fala em brasileiro Cara eu Ele nem é brasileiro O cara Como é que ele falou Isso aí pra você O Mr. T Rookie Rogan Já responderam Instagram meu Tá vendo Você nem sabe Isso aí não é pouca Rick Martin já respondeu Um tweet meu Tá vendo Rick Martin velho Eu já entrevistei o Rick Martin Você tá falando essas coisas Porque ninguém sabe Quem é esse povo Duvido que o pessoal Não sabe quem é esse povo aí Rick Coisa aí Check Norris Não não O Rick Martin não é lutador É cantor Mas eu só falei Pra ficar meio por cima Mas assim Mas ele falou Sabe por quê Porque a maioria do brasileiro Ah não Tira Tira Vai se fuder Tira aí Filha da puta Vai tirar essa porra Vai mano Tira moleque Eu vou levantar velho Tira 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 Mano Desgraçado Porra Essa tela não funcionava antes Agora funciona Agora funciona Foi só explosivo Pra chacatear você Caralho Você já tinha isso aí né Ele pediu Vim buscar agora Ó o FRS Falou aqui Diguinho Tá um presuntão da hora Essa camisa roxa tá linda Os seios estão reluzentes Os mamilos pedem socorro Pedindo liberdade Tira a roupa Cara Com seis e noventa e nove Que dinheiro é esse Dólares canadenses Dólares canadenses Dá pra comprar Esse estúdio aqui Ah E o seu programa novo No novo estúdio Como Você já tem previsão De quando estreia Não Deu uma Deu uma atrasada Por conta do Que o cara Que tava fazendo Ele pegou Infelizmente Esse vírus aí Ele ficou Acho que cinquenta dias Cinquenta e cinquenta dias Afastado E Ele voltou agora Tem duas semanas né Mas as câmeras Câmeras a gente já conseguiu Tava fazendo até um crowdfunding Mas paralisou Porque conseguiu Inclusive o Estevam Da Revolution Games Que arrumou pra gente E tá E tá andando Cara Tá andando Esse ano Não não é Acho que já agora Outubro já Ah tá Então tá pra Já tá pra estrear É Daí vai ter programa De futebol Tem uma mesa né Tem um negócio No meu programa Que chama resenha Que aí eu reúno Bin Laden Tigrão de Itacoa Mais uns doido lá Que ficam falando De diversos assuntos E aí na sexta-feira Eu vou trazer Todo esse povo Pro estúdio Pra dar uma briga né Um socar o outro Ah boa Que o pessoal realmente É Se levam muito a sério Como artistas Então acho que a possibilidade De acontecer uma coisa boa Dessa É enorme Então vai ter isso Futebol Não vou fazer entrevista Todo dia Uma vez Ou duas por semana Né É Me levar a gente Mais alternativa Enfim Acho que Acho que vai funcionar Acho que é dentro Do meu Do meu Do meu Metier Do meu espaço Então acho que isso Vai funcionar De vez em quando Mas vai ser mais frequente No estúdio Porque daí dá pra eu Contratar outro Narrador Quando eu não puder Porque desgasta muito a voz Eu posso narrar pra você Não você não narra nada Claro que eu narro Narra alguma coisa aí então Já narrei jogo lá no Ceará Vai Narra um gol Depois a esperança do Barro No Ceará Pra todo o estado do Odeste Narra um gol do Corinthians Aí vai Qual é o nome do jogador Qual que é o jogador Inventa o nome Não tem nome não Tem Juliano Bola tocada pra Fagner Fagner passou Vale a minha nossa senhora Passou por dois Cruzou lá Eita porra Golaço do caralho Nossa Tu é doido Machado Entrou no ar Antiguinho E ele acha que tá bom mesmo Quando eu comecei a narrar futebol Foi por dinheiro mesmo Porque Tinha uns jogos da Olimpíada Pra fazer numa rádio Aí o cara perguntou Você narra Eu falei Nunca tinha narrado Ah não Aí fui lá E fiquei treinando De madrugada Com objeto inanimado Sabe E baixei um jogo Do Corinthians Também Na internet Naquela época A internet era Uma manivela Sabe E aí eu consegui narrar Eu comecei Mas nunca prosperei Nessa carreira De narrador Não Mas eu narro Mas já vi você narrando Cara Você é uma voz boa Pra narrar Mas eu consigo Mas vai ter comentarista Alguma coisa Ah sim Tem Tem Ah vai ser legal Aí eu perguntei Vê se sou eu comentarista Mas você entende de futebol Sim entendo Você não sabe nem Quem é jogador do Corinthians Mas eu entendo de futebol Não de times É diferente Entendo de futebol Cara Tem um galeguinho agora Tem um galeguinho lá Que agora foi contratado Tá jogando No Corinthians É Um galeguinho Quem é o galeguinho Que é o Roger Guedes né O Roger Guedes é o galeguinho Tem o Cássio lá É Que é o que? O Cássio e o Danilo Já foi num show nosso É mesmo? Foi Não foi? Ah e tem o Paraguai Lá também O Romero Não O Balbuena Saiu já Ele tá jogando na Rússia Ele foi no show também Acabou de falar na Rússia No Dinamo de Kiev É É isso aí Nossa Olha essa enciclopédia É Você viu Na hora ele Aí saiu mano É assim que é a vida Na hora ele já veio Com autoridade falando Dinamo de Kiev Ele tá jogando na Rússia O Balbuena É isso aí Pode até ser mentira Tem que ter essa firmeza É pode até ser mentira Mas essa firmeza Foi ótima Ele joga ao lado de Patrick Vonneg Que é o maior artilheiro hoje Da Quem? Patrick Vonneg É o maior artilheiro Da história Da Rússia Você canta música em inglês Também ou não? Sim Qual música que você gosta? Só no My Life Só no My Life Só no My Life É o cachorrão do Briggs Tô pensando em você Só em você Que música é essa? Tô pensando em ti Ti é você A mesma coisa Então mas a música é ti É aquela Não tem que ser assim ó Mas não need não É o forró Ah vira forrózão O grubador veio aqui cara Tá ligado? Sei quem é o grubador Legal pra caramba O grubador é simpático Ele tocava forró né Mas tem uns moleque De um canal Que vieram Quando ele foi no The Noite Os moleques vieram Meu Ele roubou nossas bases Sabia? Sério? Chama Canal do Vesgo Caramba Canal do Vesgo É Na internet Tocava muito na rádio né Do Canal do Vesgo É o Canal do Vesgo É legal pra caramba Eles pegam a música internacional Que transforma tudo Rock e transporta Ele transforma tudo em forró Porra Cachorrão do Brega Ele estourou essa música Sem saber cantar Só no My Life É Team My Love Só no My Life É Team My Jones Mas não sei qual música é essa Rapaz Pelo amor de Deus Que mundo você vive cara Qual música é essa? Só no My Life É Team My Jones Só no My Life É Team My Jones Só no My Life To you baby Tô pensando em ti Depois você vê É uma música internacional Ah mas dessa Você viu a nova do Cachorrão do Brega? É Darius Ramazote Ah tá tá Você viu a nova dele Do Cachorrão do Brega? Como que é? Poesia Começa bem assim O Frei foi os ovos Você aguentou calado O freio foi os ovos Caraca O freio foi os ovos Mandíbalo Tem mais perguntas? Se não Já vamos pro áudio do Danilo aqui E vamos encerrar Que você tá muito devagar A Shop Dreams 90 Mandou aqui agora Falando aqui ó São produtos de utensílios domésticos Produtos para cozinha Ferramentas Pets Aí falou É só chamar a gente no Instagram E o outro com uma autoridade A maior loja de jeans do braço É Eu não vejo a autoridade Isso velho Cara que vergonha que dá velho Cara Mas eles pagaram quanto Pra falar de novo? Ah não Agora pagou 5 reais Só pra correção Mas ganhou mais 5 Se tivesse falado certo Não tinha ganhado mais nada Exatamente Então os caras me chamam lá no Instagram Que a gente conversa Só no Shop Dreams Exatamente Também ele vende um monte de coisa né Cachorro e o que mais? Vende pets Pets É Utensílios domésticos Os tecidos domésticos Produtos para cozinha Ferramentas Ferramentas Não mas não vende o cachorro Vende produtos pra pets Produtos pra pets É muita coisa né Assim aleatória Mandar um abraço pro Geraldo Magelo Ceguinho aí Pô ele tá pra vir aqui faz tempo É ele falou Tô aqui em Belo Horizonte Assistindo vocês viu Parabéns Grande Magelo Era pra vir duas vezes Não deu certo aí Já assistiu o show do Magelo? Não Cara é muito bom Achei uma vez lá no Naquele lugar Que era Que era dia de domingo Que era grandão Cara lá no Tatuapé No Ah tô ligado Lá no Quintal do Espeto Quintal do Espeto Lá era difícil fazer né Lá era Lá era só os bão 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 Lá né Começava meio dia O samba Parava pro jogo Depois voltava com o samba Aí oito horas Não você entrava no palco Depois de um show do Arlindo Cruz Como você vai competir Do fundo do Quintal Alcione Bete Carvalho Aí ficava no camarim assim Pô vai primeiro Nunca ninguém queria ir Nossa Emissídeo lá Foi abrir o show O solo do Tortorelli lá Quando ele marcou comigo Que eu cheguei no local Meu Tava entupido de gente Tocando Eu falei Não acho que eu tô no lugar errado Aí eu mandei uma mensagem Ô Tortorelli Pelo amor de Deus Eu tô no lugar errado Então é aí mesmo Putz mano Mano a galera cantando Em pé Não Tortorelli Não liga se não der nada hein É Cacheta na conta Eu falei Tá bom O Tortorelli arranja uns shows Num lugar que não dá pra fazer Cara o Tortorelli é maravilhoso Cara ele é demais Gente boa demais Cara Ele que me deu a primeira oportunidade No palco A Suí de muita gente De muita gente Mas não foi que ele quis Foi que o Márcio Ribeiro morreu Porque eles tinham um show No Teatro Folha Ah é Era ele o Ceará E o Enio e o Vivona Ah não O Ceará também tava? Não Tava Ah tava Só que o Ceará não tava nesse show E o Porpetone que também não tava Aí O Márcio Ribeiro morreu Aí tinha o Macenas Pra fazer Eu entrei no lugar do Márcio Ribeiro Aí eu fiz Mas assim Dois sábados inclusive Mas daí ele foi me levando em vários Pô aí que você começou então É Ele foi me levando em vários 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 E depois o Jansen Me ajudou bastante também Pô o Jansen faz sempre que eu não vejo É Eu tava Eu tava num dos primeiros shows do Vilela O Jansen caiu Cês viram? O que? Ele postou hoje Ele caiu antes de entrar no palco Tropezou? Até lá no Instagram dele Jansen encerra Ele caiu Cara Deu um ataque de riso Demais É sensacional Eu tava num dos primeiros shows do Vilela Sabia Diguinho? Não No primeiro É no primeiro No primeiro show dele No Teatro Next É Ou no primeiro Ou antes do primeiro Quando os caras falaram pra gente ir lá Faz Não tinha mais ninguém Você sabe que eu lembro do Vilela Num lugar que ele não lembra de mim Cês tinham um quadro do Mundo Canibal Sim Na 89 E nessa época eu trabalhava na 89 Ah vá Aí cê chegou E cê me perguntou Como é que tá aí no quadro Eu falei Tá bem Pessoal adora E eu captava essas coisas De como tá indo na rádio E as mães falando Não dá pra ouvir a rádio É Muito pesado Falando Nossa pelo amor de Deus Que que esses sujeitos estão fazendo Era muito pesado Era muito pesado Era muito pesado O mundo canibal Isso foi outra coisa que cê me enrolou também E eu adorava velho Eu adorava Aí eu menti pra ele Falei Meu tá um sucesso E o cara falando pra gente Pega mais leve e tal Você lembra que você também Você também Quem era o cara que negociou com a gente Que tava na rádio O Vaguinho Exatamente Era o Vaguinho O Vaguinho Que é diretor da Metropolitana hoje Ele gostava do quadro Mas a maioria Apesar Apesar Não tinha a ver O Vaguinho adora O Vaguinho Ele chamava a gente na sala Pra falar Vem ver isso aqui Era o Donizildo Donizete Vou fumar Mas cê não fuma, pai Vou começar hoje Aí ele vibrava Ele chamava Na mesma época tinha os caras Do Campinas No dia que eles Era os manos Os manos No dia que eles O Vaguinho Viu o mundo canibói Ele falou Diguinho Vou chamar esses caras pra rádio Que isso é bom, hein Aí foi O dia que eu acho que ele decidiu Chamar os três Se não me engano Que ele me chamou na sala Pra ver também Isso porque eu controlava ainda os moleques Mas cara, era só Não grava, velho As mães Que era uma rádio jovem Ouvida pela molecada A gente gravou um negócio desse aí O Diguinho me chamou pra gravar O que? Essas historinhas de rádio Falou que nós íamos vender Pra 5 mil rádios no Brasil E eu perdendo o tempo Eu vendia 11 rádios Eu perdi na minha vida Mas você chegou a gravar? Cheguei a escrever Gravamos E até hoje É, tá parado o projeto Mas nada Tá parado Nada que não possa voltar Nada que não possa voltar O Felipe Xavier Ele faz isso, cara Ele vende pro Brasil inteiro Então E o nosso é bom, cara É bom o nosso Porque nós dois fazemos várias vozes, né? Ó quem tá aqui, ó Pedro Rafael 779, né? Meu garoto É o rapaz que Que ficou no lugar Que tá na rádio até hoje Que puxou o saco certo Tem talento, né? Tem talento Puxou o saco certo O do Anselmo Cara, você não puxa saco É o contrário de puxar saco Não, eu escolhi a derrota Eu escolhi a derrota E ele ficou com a vitória Nossa, me chamaram de Rick Infarte Cara, esses caras são demais, cara Qual foi o pior personagem que já passou pelo seu programa, Diguinho? Ah, velho, tem É uma pergunta difícil Por isso que eu tô perguntando Tem, eu revelei muita gente, viu? Não, mas quem for o pior? Esses caras que vai cantar no Calouros do Ratinho Tudo é do meu programa É mesmo? Esses loucos aí Você toca eles lá Já conheço há 15 anos, 10 anos, né? Já tocava já Fala o nome de uma galera aí Só pra ele saber aí, ó Faustão da Cracolânia É, tem o Bin Laden, o Tigrão Bin Laden de Osasco, o Tigrão Tem o Mini Pinto Mini Pinto? Essa é das antigas Tem o Zé Raí, que é das antigas O Zé Raí foi cantar num show Ele começou a chorar Porque tinha umas 400 pessoas 500 vezes no teatro Aí ele tinha uma música Liga pro meu celular Contigo e eu quero falar Aí começaram a cantar Ele liga Não conseguiu cantar de emoção O problema daquele que canta pra caramba Que só canta uma música Mas canta pra caramba Vai de Birigui Ah, Zulu cantou Zulu cantou É, tem grandes artistas Esse aí é bom ainda, né? É, mas Mas tem muita gente Aí ligava, ó Faustão da Cracolândia Cachorrinho do Carrefour Leda Lague Leda Lague Eu invisto em imitador Mas imitador ruim Tem que ser imitador Ele imitava a Leda Lague? O cara só fazia isso aqui Eu sou Leda Lague Fazia Como se estivesse tragando um cigarro A brincadeira é essa É, é que era muito ruim Você duvidava da capacidade Os caras passavam negócio daquele Mas é, mas é verdade Eles ainda participam do seu programa hoje? Às vezes, às vezes Quando termina aqui Você tá no ar Às vezes eu fico lá Já viu, já comentei lá Cara, é muito engraçado Aliás Você tá todo dia ou não? Eu faço seis vezes por semana Faço de segunda a sábado Ou furo sábado e vou no domingo Pelo menos cinco tem Pelo menos cinco De segunda a sexta tem A não ser como terça-feira Que caiu a energia em casa Aí você tava falando, cara E a internet também deu problema, né? Agora não tá dando mais Não tem umas fibras lá Agora tá bom Mas de resto tá É cinco dias por semana no mínimo Eu tive que colocar gerador aqui também Porque caiu a energia É caro, ouvindo É caro, né, gerador? Cara, eu não tenho esse Mas é casa? É casa, casa É o preço de um Playstation, cara Ah, então vale a pena Você tem uma ideia Vou pedir hoje pros ouvintes comprar Exatamente No pito É, mas é Vamos falar Cada um dá cem reais Aí o outro que é empresário Não, vou dar dois mil Vou pedir pra comprar o gerador No meu clipe, cara Deu cem reais, foi? Deu duzentos Duzentos reais Lá dos Estados Unidos O Tigrão tá pedindo cem reais Pra colar a peruca dele O cabelo que ele comprou E que nós financiamos E duzentos reais a prótese pra ele Prótese do quê? Do cabelo, né? Pra ele ter um cabelo agora É um cabelo foda, então Não, é um cabelo Que colou, né? Mas descolou e é cem reais Pra manutenção Ele não conseguiu Eu tô passando aqui, Vilela Seu podcast é um programa de Que já tem, como é que você falou Que é um programa de quê? Já tem know-how E é famoso É famoso Então já estou convidando você A participar Dando essa oportunidade A você, né? De participar Como um investidor No The Voice Conkers 2022 The Voice Conkers É uma coisa mais patética que tem Eu dou dinheiro todo ano Cara, tem um índio Um índio show Que ele tenta cantar todo ano E é horrível E eu transmiti um ano Pela band Esse The Voice Conkers E é só gente fracassada E aí vai um que canta melhor Vira rei Mas tá cantando mal também Enfim E quem é bom é dispensado Ah, calma É dispensado Que não é Meu, mas só gente Um velho Ninguém morreu na pandemia Tá tudo certo Então, mas é O mesmo elenco São dez pessoas assim Que você não acredita que existe É bem da DPUM Ó, esse ano Eu sabe quando já tem recursos Para esse ano Emerson Ceará Vai doar Dois mil reais Para o segundo lugar Maloca Vai doar mil reais Mil reais Eu vou O Nicásio da Festa Sofá Mais mil reais O Neto Da Boxe Sofá Mais mil reais O Olha quantos anos Maloca vai dar mil reais Eu tenho gravado isso no podcast dele Ele dizendo que eu vou cobrar É E aí Mas que difícil Maloca dar Então, mas Então, por isso que eu gravei Agora que eu decodifiquei Eu falei Hum, peraí E você também está convidado A patrocinar Pode ser qualquer quantia Tá bom Quanto que vai ser Que está gravando Eu dou mil reais Mil reais Vou dar mil reais Vou dar mil reais Tô falando Ninguém recebe de você não Eu fico focado em quem paga ali Vamos para o áudio Então deixa Então eu não vou dar nada Não vou dar nada 100 reais dele para receber Me deu trabalho É mesmo? Cadê o áudio do Danilo? Eu não vou mais ver Me chamou de valsa com teto Olha quem Inclusive Chegou mais um superchat aqui O Emanuel Alves Falou aqui Fala, Vilela Mais um ótimo podcast Manda um abraço aí Para o Tia Tetona Pero Vaz de Tetinha Bioncebo O de Rio me adora Sou o X9 do Danilo Falando nisso Paga o cara Está devendo mais de 3 mil Para ele O Danilo uma vez Entrou no programa E ele falou Que precisava De uma destinatura Da Né Da Sei lá Daí Deram doação no programa Que contabiliza 2 mil reais E o Danilo Quer esse dinheiro Falando que ele Que ganhou E não foi Foi no meu programa Se ele entrou lá Por exemplo Eu vou pegar Seu superchat Não Claro que não E eu vou pegar o dele Eu não vou dar E ele todo dia me cobra Falando que quer Esses 2 mil reais Que ele que conseguiu E para ele nem vai fazer falta Não vai fazer Não sei bicho Que ele está quebrado Ele tomou um golpe De um pedreiro Aí numa reforma Já tinha tomado Golpe do bar Enfim Tem que ter muito dinheiro Com profissional Dos Estados Unidos Fechou o comédio Fechou o comédio E ele vendeu Ele vendeu o Playstation 4 Dele no meu programa Por 2 mil e 15 reais Aí mandou os livros Assinado Enfim Ele está vendendo as coisas Então eu acredito Que é verdade Que ele quer o dinheiro Ou é droga também Quando está assindo É também Pode ser Está quebrado então Está meio quebrado Por isso que ele pediu Num áudio Ele está pedindo ajuda De grana Achei que é zoeira É não Mas você vê Ele leva gente Por exemplo Ele leva uma padaria Para dar entrevista Ele fala que é o melhor padaria Que é o melhor sonho Do Brasil E não é Não tem um campeonato de sonho Não, não tem Mas como ele tem permuta Ele vai lá e fala Dâna-te Uma vez ele levou uns quibe Num varal Com coxinha E é do lado da casa dele É onde ele come É tudo onde ele ganha dinheiro Então ele só senta lá e come Ele não gasta o dinheiro No caso É a permuta Ele está vivendo basicamente De permuta Está vivendo de permuta É o gordo da permuta Para você ver Onde ele tinha chegado E onde ele está agora Tudo isso por quê? Mal gerenciamento da carreira Sim Está vendo cara? Você É um cara que está chegando lá No topo Toma cuidado O que você vai fazer Com o seu dinheiro Não, meu dinheiro está todo investido Então Eu não sei Eu também estou Cara Os ouvintes me ajudaram Estou preocupado mais Com o dinheiro de vocês Que vai vir para mim Os ouvintes me ajudaram muito Mas já está no quinto mês Que eu estou pagando aluguel Estúdio não sai Isso é foda Mas o pedreiro é o mesmo do Danilo Que os contrataram O contratou o mesmo pedreiro É o mesmo pedreiro Já paguei ontem Quatro pau e meio Então você é uma grana Mas vai sair Todo pedreiro e mecânico Devia ser rico, né? Pedreiro é Cara, é por isso que o pedreiro Só paga depois que termina a obra Não dá para você pagar antes O cara some, cara Não, mas isso aí ficou mal Eu não tenho o que fazer Eu até Não dá Eu vou falar o que? Vou tirar ele lá do respirador E falar Vem para cá Ah, ele está doente Não, ele ficou Mas já está bom Mas não, não está bom Ele ficou meio com tontura Essas coisas todas Ele fez tudo errado a parede agora Está tendo que refazer o gesso Então Mas assim Estou insistindo com ele, né? Ele vai errar de novo Já pagou Já pagou Tem que aturar até ficar bom, né, cara? É, é, é Mas não bota fé também que esse estúdio sai não, viu? Sai, cara Não, pelo amor de Deus, cara Aliás Agradecer muito a Montreal Music Os ouvintes também Seus ouvintes estão fodas Me ajudaram Meus ouvintes no aniversário Me deram, acho que, oito mil reais de Pix E eu comprei um computador do estúdio lá Ah, é que você estava pesquisando Compreu então, lembro Então, eu nem esperava, velho Eu nem comprei ainda Estou procurando Ganhei Antes de existir podcast Eu podia ter feito umas lives de madrugada Pegado esses ouvintes dele, sabia? Por quê? Hã? Pegar esses ouvintes dele Mas não Aí ele botou outro carinha lá no programa dele O carinha pegou e fez outro programa Na concorrência dele É sério? Não, não, não Não, não, eu acho assim Quando o cara está fazendo Ele está no seu programa Eu encaro concorrência Tipo, ele vai querer fazer outro programa No meu ele não vai divulgar Porque eu não dependo Eu dependo de doação Claro Daí eu vou falar Não, vai lá no dele oito da noite Não vou fazer isso É um negócio justo Ou é injusto Concorrência Ou eu estou sendo maldoso com esses jovens Não É concorrência Você quer esmagar a concorrência, né? Eu não tenho adicência Aí eu vou divulgar um cara Não, vai lá oito da noite Aí o cara esgota meu público E Não, quer fazer? Faz Mas aqui não vai divulgar É isso Exatamente Pronto, acabou Agora os jovens da internet Quando ouve isso Nossa Ai meu Deus Que cara chato Não, cada um tem um jeito de trabalhar É que você é rabugento Eu acho assim Eu acho assim Que o cara corta um conteúdo que é meu É ruim É Não vai dar alcance Não Mas eu dou strike Porque eu não quero É meu Ah, você tira todos os cortes que não são oficiais Ah, não Isso vai acabar acontecendo com todos os canais Não, aliás Já não monetiza mais, né? É, já não monetiza Então assim Mas então por que faz ainda? Então, não tem Cara, eu acho que alguns ainda estão monetizando Por que os caras estão fazendo E não ganham nada com isso? É, estranho, né? Mas corte não monetiza? Agora dizem que não, né? Ô, Madíbala A gente viu isso daí É, chegou um pouco complicado Mas você está valendo ainda Eu, cara Eu não sei Porque eu estou vendo muito canal de corte ainda, viu? É E passa anúncio no meio? Passa É Mas se o seu canal Se o seu canal de cortes Ele não monetiza? Sim, mas Mas é seu Conteúdo não é seu que não está monetizando Tem que ser seu Ah, entendi Tem que provar que é seu Você não pode pegar o seu O terceiro É justo, né? É o que eu penso do mundo É justo Eu não posso ir lá na Nativa E pegar O programa do Padre Juarez de Castro E botar na minha rádio É Não Uma coisa é você Colocar e comentar Fazer um conteúdo diferente Uma coisa que simplesmente você colocar lá Tem gente ainda que pega a nossa thumb, cara Pega igualzinho ainda Para parecer que é o nosso canal Você sabia que uma vez, velho Eu falei do Padre Juarez de Castro Eu botei nele Quem? O vereador Tá Tudo bem, Délio Deixa eu assistir Tá certo O Juarez de Castro Uma vez eu Que tinha um problema na Nativa Antes era o Era o outro padre Que fazia o Antônio Maria Que era o padre amigo do Roberto Carlos Aí o padre Antônio Maria Entrou o Juarez de Castro, né? E eu não sei por que raios Eu falei E eu ia anunciar A Nativa é muito mais Não sei o que Muito obrigado pela audiência Agora tem o padre Juarez de Castro Não sei o que deu na vida Foi o padre Juarez de 4 Eu falei Nossa Mano Cara E era um horário Que tinha uma audiência Tipo assim 16, 17 de Cher Ou seja, das 40 rádio que tava ouvindo 40 rádio que tá em São Paulo 17% tá ali E um monte de véia mandando Seu desgraçado Filha da puta E assim Sem querer saiu O Castro com o 4 Deu uma confusão Mas tem várias dessas Tipo de erro no ar Assim Tem um monte Uma pancada Chico Xavier Uma vez morreu também Quando morreu, né? Uma vez morreu Quando morreu Eu fazia com o Marcelo Batista E foi num domingo Acho que domingo Dia triste pra caramba Nós olhando Eu olhando a TV assim O Batista operando a mesa E eu vi o GC do Fantástico Morre Chico Xavier Eu falei Puta que pariu Que merda, meu Olha lá Morreu o Chico Xavier Filha da puta, hein? Cara E ele esqueceu O meu microfone aberto Putz E não tinha rede social Na época O e-mail era uma novidade Mas chegou Uma tonelada de e-mail Xingando Vou processar você Que é da comunidade espírita Não sei de onde Essas coisas Teve uma que o Batista Deixou o microfone ligado E o programa Tinha uma audiência Fudida, né? Aí uma mulher foi Muito bonita Gostosa Aí esqueceu O microfone aberto Ele falou Olha, eu comi, hein? A mulher voltou Quase deu um tapa Nas nossas casas Tomaram o culo Essas coisas Com o microfone aberto É um perigo Olha lá, hein, Mandíbula É um perigo Confio em você E essa eu nunca dei, hein? Essa E aí, vamos pro áudio do Danilo Ou não? Vamos, vamos Eu, eu Pagaram? Pagaram? Quanto? Não pagaram especificamente Pro áudio do Danilo Mas acho que a gente tem que soltar Mas ninguém deu nada por ele É, o pessoal tá contribuindo Com a gente aqui especificamente Não, mas pra dizer assim Ó, vou dar esse lance aqui Não, esse ainda não A gente não pediu também Não deu valor, né? Ó, mas enquanto o Diguinho Acho que chegou mais dois superchats aqui Ó, o Murilo Chegaram, né? Chegaram, exato Murilo Montalvão Falou aqui, ó Dieguinho Seruja Montalvani, pô Não, é Montalvão 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 Você tá lendo lá? Não, mas tá errado É Montalvani Cara O cara quer saber o sobrenome do cara Ele falou aqui, ó Dieguinho Seruja Quanto tu cobraria Pra pegar nas suas tetas? Um grande abraço Sempre que posso Escuto teu programa pelo YouTube Mas não vou responder Que isso é uma grosseria Isso é uma grosseria Daqui a três meses Eu não tenho mais teta Pronto, acabou Meu corpo, minhas regras É, meu corpo, minhas regras Ó, o M. Roger falou aqui, ó Fala barriga de porca-prenha É você, seu filho da puta Desgraçado Não lê essas coisas, mano Desgraçado Não faz o programa lá não, cara É Aí eu superchats Aí ele falou E aí, vai levar uma surra no FIFA de novo Do Ricardinho, Mona? Dieguinho Eu tô vendo o áudio do Danilo Cara, isso aí eu perdi Eu tô jogando o FIFA todo dia online FIFA 22 Eu perdi pro moleque O moleque quase me matou, velho É, me humilhou, aliás, né É, no jogo Na primeira vez E agora eu tô com uma revanche com ele Que vai ser na sexta-feira que vem Que eu vou jogar com esse tal De Ricardinho, Mona Que é um pro player, né E, mas eu Eu perdi essa última aí De três a dois Ah, foi Mas foi assim É, era pra quem viu o jogo Falou, meu, eu fui muito superior Ah, então Muito superior E meu goleiro tomou um frango, né Que o FIFA tá com os bag Tem uns Tem uns pro player tomando um pau, né É Porque, velho, o jogo ainda vai ter atualização Ah, tem Essas coisas, viu Nossa, depositaram o patrocínio Aqui a Pilo Comfort depositou pra mim Caramba, Délio Vamos na Gorete Olha, é hoje Vamos pra Gorete, hein Caiu a grana Travesseiro Vá pra Pilo Comfort Te mandar travesseiro Eu quero, eu quero Os travesseiros Meu, eu nunca tinha dormido melhor O travesseiro é bom, viu, meu E você põe um Você liga seu celular E toca a música Como assim, cara? Não, você ouve Sabe aquele som de Canto gregoriano Você põe no YouTube Aquele som de natureza O travesseiro com Bluetooth É, gente É, alto-falante dentro do mundo Do travesseiro Os magnés Não sei o que eles fizeram ali Mas que Minha filha roubou meu travesseiro, velho Caramba, que doido Porque toca a música Ela ficou ouvindo o Bruno Mars Nossa, que maravilha Aí você dorme Porque às vezes eu tento dormir com fone E machucar o fone, cara É da hora O negócio funciona mesmo É bom, viu, é bom Achou o áudio aí do Danilo? Achei, porra Isso eu não vou perder nunca Será que ele vai? Não vou perder nunca Acho que ele não tá vindo agora Senão ele já ia pedir pra não colocar Ele às vezes entra aqui Deixa eu ver É, não falou nada Então deixa, cara Ô Danilo Eu tô aqui no Vilela Eu vou botar seu áudio lá Que você mandou ontem Sem erro Deixa eu ligar pra ele Melhor, né? Melhor ligar pra ele Vamos ver aqui Vou ligar Por aqui Tá gravando Achei, não vai atender Ô velho Alô Mano, eu tô aqui no Vilela Vou botar seu áudio Que você mandou ontem pra mim No ar aqui Sem problema Não, não vai botar não Filha da puta Não, velho Pagaram Pagaram o caralho Cobrando Merchandise Que vai no The Noite Não, não Né? Cada um comer um E você não tem o direito De fazer Você deveria ter vergonha De tirar a comida Da boca da minha filha Seu filho da puta Vocês Passar essa porra Pô, mas o Danilo Deve tá mal de grana mesmo Cobrando bife Caramba Se imaginava isso? Ó, no meio da madrugada É... Danilo Gentili Não... É... Faz coisas Que às vezes Quem assiste a televisão O sistema brasileiro De televisão O SBT Não imagina Não imagina É porque no programa Ele tá... No programa ele tá de terno De terno A família brasileira Ele tá assistindo Então ele tem um limite Mas quando ele manda áudio Pra mim O filtro não tem mais Não tem filtro Porque ele tá sozinho Na casa dele Na casa dele E ele acha que é uma brincadeira E tá protegido pela... É... É... Supostamente pela... Como é que fala? Pela privacidade da conversa Exatamente Mas... Eu tenho obrigação Com os fãs do programa Com os... Com os fãs no geral Com o Brasil Eu tenho obrigação com o Brasil É... Com a responsabilidade Com o Brasil Com a verdade Principalmente Então... Pra encerrar Essa edição do Inteligência Limitada Quer fazer as considerações Que esse animal Tá bom Aí a gente Cerra com o áudio Daí você já corta Suas redes sociais Pra não dar problema É... Pode deixar Pode deixar Gente, ó Não, eu queria só dizer o seguinte Que eu tô... Tem o meu show solo Sábado Dia 16 de outubro Sábado Lá no Tramontona Comedy Já foi lá? Não Nova casa de comédia aqui Muito bacana Muito legal Vai ter meu show solo Lá é bom, né, Diguinho? É bom Vai ter eu e banda Vai ser um show Eu e a banda Nenê do Ceará E os Galãs Feios E a banda Galãs Feios Aí tá lá fazendo forró Só pra... Pra galera que for assistir o show Então vai ter forró Vai ter briga Risca faca Uma faca pra cada um ano Fechou É bom, é bom De outubro De outubro E é isso E o seu Instagram? O Instagram é Délio McNamara Graças a Avó Raí Tá bom Bom, amanhã eu tô em Atibaia Lá com o Bruno Lambert Vendo o Instagram dele Que eu não sei onde é Mas eu tô com o meu programa À noite, né Das 10h às 1h da manhã Programa de rádio É... Também Quem quiser comprar videogame Revolution Games Né, vai lá E minha rifa Rifadodiguinho.com.br Vale Xbox Series S Nintendo Switch E também O fone Tá, compre Que dá nos últimos números já Não seja miserável E agora Eu vou soltar o áudio Depois a gente sai É, já corta Não comenta Já dá like Porque se comentar Ele vai ficar ligando aqui Então já se inscreve E dá like agora Tá tremendo, né, bicho? Tá tremendo Assim, fiquei nervoso, né Ameaçar pegar a carne Da minha filha Eu sou o pai, cara Eu tenho Eu tenho É... Caramba, velho É que isso aqui é sério Ô, João Kleber Solta logo Tá tremendo Uma punheta no silêncio Punheta quietinha Que ponto que chega Até mais Tá tremendo Tchau Tá mãe Tchau Tchau